Pronto, gravando, gente. Vou voltar aqui, ó. Vou botar a canetinha. Pronto. Mecanismo de ação dos anticoncepcionais, tá? Fase folicular e fase luta, né? Isso. Ó, nós temos duas fases. Deixa eu botar lá no começo de novo. Ó. A gente tem aqui, ó. Fase folicular e fase luta. Então, sempre quando você ver algum quadrinho desse aqui, você vai lembrar dessas duas fases, né? Por quê? Porque aqui vai ter um pico no meio, ó. Ó, vou cortar aqui esse primeiro quadro. Cortei. Aqui é onde divide o ciclo menstrual em dois, tá? Então, lembrando, pessoal, que eu já disse pra vocês, né? Que dependendo da pessoa, da mulher, né? É, vai variar o ciclo menstrual. Então, tem uns que são 30 dias, outros são 28. O normal, né? Porque eu não gosto dessa palavra normal. O que é padrão? 28 dias. Mas pode ser menos ou pode ser mais. Então, sempre você pega e corta no meio. Se for 30, o meio, 15. Se for 40, o meio, 20. Se for 10, o meio, 5, tá? Então, se você divide em dois, ó. Essa fase inicial é chamada de fase folicular. E a segunda fase, ó. Fase lútero. Beleza? Isso mesmo, Vanessa. E aí, professor? Como é que a gente identifica? Pessoal, ó. Olha pra esse segundo quadrinho aqui, ó. Esse segundo quadrinho aqui, ó. O que é que tá acontecendo aqui com esse folículo, ó? Tá em crescimento. Então, aqui é a fase folicular, ó. Então, aqui, ó. Folicular. É onde o folículo vai se desenvolver até chegar a um estado onde pode acontecer o quê, ó? A ovulação. Legal? E depois aqui, ó. Depois de ovular, esse corpo lúteus aqui, ó. Corpo lúteu. É o que vai ficar produzindo a progesterona. Então, aqui, ó. Essa fase é a fase lútea. Lembrando aqui, ó. Depois que o corpo lúteo, né? Ele é gerado, depois da ovulação, ele começa a produzir a progesterona e o estrógeno. Só que ele aí não vai ficar pra sempre. Vai ter um momento que ele vai ser sugado pelo corpo. Vai ser absorvido pelo corpo. A partir desse momento, quem é que produz a progesterona? A placenta, tá? Então, a partir desse momento, a placenta produz os hormônios necessários para manter a gestação, tá bom? Você percebe aqui, ó. Que a progesterona, depois da ovulação, ela aumenta e tende a permanecer alta. Que ela só vai cair aqui, ó. Quando acontecer o quê? A mens... Doação. E é justamente por essa queda, galera, que a mulher sente muito a tensão pré-menstrual. É devido à queda, de uma vez, né? A queda abrupta da progesterona. Ah, professor, então quer dizer que se eu fizesse algumas coisas pra essa progesterona descer mais devagar no final da minha... No começo da minha menstruação, né? No final do meu ciclo. Eu sentiria menos a tensão pré-menstrual? Com certeza, tá? E o que é que faz com que a progesterona diminua devagar? Geralmente, atividade física. Comer alguma coisa que lhe traga felicidade. Ah, professor, mas por que você diz felicidade? Felicidade no sentido de bem-estar, tá, galera? Então, chocolate. Aquele Big Maczão. Que lhe deixa feliz. Aquilo ali reduz a queda de progesterona. De uma vez, tá? Então, dessa forma, você sente menos os efeitos da PTPM, tá bom? É importante... O menino me perguntou aqui. E é bom até falar aqui, ó. Existe, pessoal, dois tipos de ácido. Ácido mefenâmico. E o ácido... Ácido não. Ácido. Tré...na...sânico. Só um dos dois, ele é utilizado pra menstruação. Pra menstruação não, desculpa. Pra atenção pré-menstrual. O outro, ele é utilizado para quando a menina sangra muito, tá? E um dos dois é chamado de ácido mefenâmico ou simplesmente Ponstan. Então, esse aqui, pessoal, é o Ponstan. Tá? Tá? O ácido mefenâmico, ele é utilizado pra quê? Pra cólico. O ácido anaxâmico... Desculpa. O ácido anaxâmico, ele é utilizado quando a menina sangra muito. Já tá ali no princípio de hemorragia. Ou então, quando a menstruação dela passa por muitos, muitos dias. Né? Foi o caso... Não, foi a noite que a menina falou. A menina foi a noite. A menina da noite, ela passou mais de 30 dias menstruando. Então, assim, então, o tranexâmico. Por que que eu digo isso? Porque cuidado ao trocar um pelo outro. Então, você percebe que os nomes são muito parecidos, tá? Então, quando você tá só com cólica e se tomar o ácido anaxâmico, pode ser que dê algum problema. Então, ele evite ali que algumas sangramentas que são naturais acontecerem, né? ocorram e você seja prejudicada com isso, tá? Então, cuidado quando for utilizar uma fenâmica. É o mesmo postão. O postão é muito bom mesmo pra cólica. Vou botar aqui. Beleza, gente? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Então, quais são os mecanismos de ação desses medicamentos? Lembrando que contraceptivo oral e contraceptivo por injeção é a mesma coisa, tá? Então, o mecanismo de ação dos dois vai ser o mesmo. O primeiro, pessoal, ó. É relacionado ao quê, ó? Deixa eu botar só aqui o marco a texto. Eles inibem, ó, a ovulação. Beleza? Mas por que que eles inibem a ovulação? Eles inibem a secreção de FSH e inibem a secreção de LH. Vamos lembrar aqui, ó. Esse FSH e esse LH são produzidos em que parte, hein, galera? Vou botar aqui pra você, ó. Eles são produzidos onde, hein? São produzidos na hipófise. Hipófise. Em qual parte da hipófise, professor? Na parte anterior. Que a gente chama de quê? Adeno hipófise. Legal? Então, mas eles só são produzidos quando eles são estimulados por um hormônio. E que hormônio é esse, ó? GNRH. E esse GNRH é produzido onde? É produzido no hipotálamo. Beleza? Então, assim. O hipotálamo, ele produz o GNRH. Esse GNRH chega lá na hipófise. Aí, estimula a hipótese a produzir o quê? FSH e a produzir LH. Pronto. Esse FSH tem qual função? É o hormônio folículo estimulante. Então, ele vai estimular a formação do folículo. Estimulando essa formação do folículo, ele vai fazer com que ele esteja preparado para a ovulação. Mas qual é o hormônio que vai fazer com que haja ovulação? O LH. Então, quando tem um pico de LH, aí sim tem a ovulação. Aí depois, né? Pode ser ou não fertilizado aquele óbvio. Tá bom? Então, o que acontece aqui no contraceptivo? O contraceptivo, ele faz com que o nível de progesterona seja alto. Então, se a progesterona for alta, não há o quê? Não há produção de FSH e nem de LH. Dessa forma, a mulher nem matura o óvulo e nem libera o óvulo. Então, a contracepção, né? Convencional pelos contraceptivos, acontece pelo quê? Pela inibição da ovulação. Então, ela não ovula. Tá legal? Ah, você então quer dizer que tomando o contraceptivo, os normais, assim, não há ovulação? Não há ovulação. Então, você não ovula, tá? Isso não dá prejuízo para a mulher, não? Não. Na hora que ela parar de tomar, volta a ovulação normalmente. Então, o corpo ali, ele é uma máquina que age com e na ausência desses hormônios. Legal? Então, ele, ó, inibe a secreção tanto de FSH quanto de LH. E como é que é essa inibição? Ele engana o corpo. Ele coloca a progesterona no corpo e imagina que o corpo da pessoa estivesse gravido. Lembra pra vocês que eu disse que depois do corpo lúteo, né, que produz a progesterona, aí ele vai ser absorvido pelo corpo. Só que o corpo, pra manter a gravidez, ele precisa de quê? De progesterona. E quem é que produz a progesterona, pessoal? Já falei hoje. Quem é que lembra aí? Depois do corpo lúteo, o que é que produz a progesterona na gravidez? É a placenta. Perfeito, a placenta. Então, olha só. O corpo entende assim. Opa, se tá produzindo... Olha, pensa comigo, ó. Se tá produzindo... Será bom pra vocês verem minha cara agora de como pensar assim. Se tá produzindo progesterona, e a progesterona é produzida pela placenta, então é porque eu tô o quê? Tô grávida. Então, se eu tô grávida, eu preciso ovular? Não preciso ovular. Isso é o que eu tô pensando. Opa, então eu não vou voar. Entendeu? Então, quando você coloca o anticoncepcional, tem o quê ali? Progesterona. Ou o análogo da progesterona, né? Todos esses medicamentos, eles são derivados da progesterona. As do mesmo jeito. Opa, então eu tô com progesterona alta, então é porque eu tô grávida. Então eu não vou ovular. Aí não ovula. Entendeu como é que é o raciocínio do corpo quando ele tá tomando anticoncepcional? Então ele engana o corpo, tá? O pessoal de hoje é a finalização desse assunto e depois ele vai passar para o outro. Vou mostrar sobre esse assunto e depois ele vai passar para o outro. Não, é. Hoje a gente tem o aula de contraceptivos e depois, hoje ainda, né? Medicamento utilizado na gravidez e na amamentação, tá? Aí pronto. Encerra esse conteúdo aí, próxima semana é prova. Tá? Beleza, Vicky? Então aqui, ó. Inibição da ovulação, ok, né, pessoal? Olha só. A gente tem que ter cuidado também na utilização dos anticoncepcionais, inclusive com outros métodos. Por quê? Porque os contraceptivos, eles alteram o corpo da mulher. Do homem também, tá? Já disse pra vocês, né? Que tem alguns homens que tomam... Pessoas do sexo masculino que utilizam... O contraceptivo. Mas pra quê, professor? Geralmente, pessoal, são fisiculturistas, né? Que eles precisam de uma dose maior de hormônio ou até mesmo pra inibir o eixo FSH-LH, o eixo hipotálogo hipofisário. Aí ele utiliza. Mas aí... É para outros... Outros finalidades. Então eles também fazem o seguinte, ó. Eles alteram o transporte pela tuba ulterina. Lembra num videozinho que eu coloquei pra vocês que ele vai rolando? Aí tem uns cíliozinhos. É como se fossem uns pelinhos lá na trompa. Esses pelinhos, pessoal, eles são... Eles ficam mais rígidos. O que é, pessoal, ó? Que quando a gente tá num tempo frio, a gente começa a ficar com a garganta mais seca, né? Então, no tempo frio, fica assim com a garganta mais seca. Você realmente... Aqui, por exemplo... Aqui eu direto, né? Porque a gente tem cílios, tá? Na garganta da gente, cílios. Em tempo, esses cílios, eles ficam em movimento. Esse movimento, ele vai levar o muco pra fora, pra que você ali faça uma limpeza daquela região. O problema é que quando o tempo é frio, esses cílios, esses pelinhos, eles ficam mais duros. E por ficar duro, ele não consegue mais limpar. É como se fosse uma vassourinha. Então, ela fica com os pelinhos duros. Aí, a gente dá aquele bicarro, justamente porque não consegue expelir aquela sujeira no local. Esses agentes mucolíticos que a gente toma, né? Vai tomar um xaropezinho. O que é que ele faz? Ele simplesmente volta a bater esses cílios e eles quebram a sujeira que tá naquele local. É por isso que a gente melhora a nossa tosse. Tá bom? A gente tem tosse seca que passa anos, né? E não toma tudo e nunca para. Mas é justamente por conta disso. Esses cíliozinhos, eles perdem a sua mobilidade. Aqui na tomoputerina, da mesma forma. Então, esse anticoncepcional, ele para esses cíliozinhos. E ele consegue fazer com que o óvulo, né? Quando ele é colocado nessa região, ele não tenha uma boa mobilidade. Aí ele fica lá. Aí é difícil ter a fertilização. Tá bom? Eles também alteram, pessoal, o endométrio. Tá? Como assim, professor? Eles chegam lá no endométrio e faz com que... Alguém chama a Yara aí? E faz com que ele não consiga implantar. A gente já sabe que existem alguns anticoncepcionais. Inclusive, a pílula do seguinte, ela age como? Ela age impedindo a implantação do... Do zigoto, né? Dentro do endométrio. Aí você me pergunta... Ixi, professor, mas isso é um aborto? Depende da denominação de aborto, né? Acontece depois de ter a fertilização. Então, o óvulo, ele já encontrou ali o esfermatozóide. Ele tá caminhando pro útero. Então, ele não consegue o quê? Implantar. Beleza? Outra coisa aqui, pessoal, é que ele altera o muco cervical, tá? Então, ó... Da mesma forma, afetando a implantação. Lembra até que eu falei na aula passada, né? Que você pode também verificar se você tá ou não ovulando pelo muco. Então, pegou o muco, ele fez aquela liguinha. Então, você tá o quê? Ovulando. Então, se ele não fez aquela liguinha, como se fosse uma colazinha, né? Aí, você não tá ovulando, tá? Mas é muito perigoso arriscar por esse método, tá, gente? Esses contraceptivos, eles agem e formam muitos efeitos adversos. Então, a gente conhece muito, né? A gente conhece como ganho de peso, tá? Tem a retenção de fluido, ó. A menina pode ficar tonta no começo. Tem algumas que relatam até algumas dores nas pernas. Por que isso? Porque a concentração de líquido, ela muda no seu corpo. Então, ela tende a ficar mais embaixo. Então, se tende a ficar mais embaixo, o que que acontece? Ela não consegue ficar... É... Fica mais tonta, né? Além disso aqui, ó... Tem o rubô também, que ela fica vermelha por conta disso. Em casos mais graves, pode gerar até depressão. Mastalgia. O que é isso, ó? É dor. Algia. É dor. Dor na região. Mastóide. Então, ela pode ter dor na mama, tá? Geralmente, fica irritada no início por conta do... Da... Da grande quantidade de hormônio que vai ser ingerida. Pode ter cefaleia e algum sangramento de escape. Esse sangramento de escape aqui é importante. Alguém sabe o que é o sangramento de escape? Alguém já falou pra vocês? Sangramento de escape, pessoal? É... Você tá no seu ciclo normal. Mesmo tomando um anticoncepcional, aí de vez em quando você suja lá o protetor. Ou se não tiver, suja aquela assim. Sai um pouquinho de sangue. Mas por que isso? Porque aquele útero, ele tá se adaptando àquela quantidade de hormônio. Ah, professor, mas eu tomo anticoncepcional há 10 anos e tenho esse sangramento de escape. Então, já é outra situação. O seu organismo, ele tem uma produção de sangue, de endométrio tão grande que ele sai um pouquinho ainda mesmo tomando anticoncepcional, tá? Então, geralmente, essas mulheres que têm esse sangramento de escape há muito tempo tomando anticoncepcional é porque elas têm uma facilidade maior até de engravidar. Por quê? Porque o útero dela, ela é mais adaptada para a recepção do zigoto. Então, se eu não tivesse tomando anticoncepcional, a facilidade ali é o quê? Engravidar. Então, essas mulheres, geralmente, quando esquecem uma pílula, a gente vai ver aqui. Professor, quando eu esqueço uma pílula, o que é que eu faço? Pelo amor de Deus, reza, né? Além disso, tem com o que fazer? Tem. Então, quando esquece uma pílula, assim que para o anticoncepcional, quando volta a ter relação sexual sem nenhuma proteção, engravida, então, geralmente, esse tipo de mulher que tem sangramento de escape, beleza? Pode ter algumas alterações cutâneas, ó, como acne e até pigmentação, tá, galera? Isso é normal. Então, a menorreia, o que é que é a menorreia, ó? A negação, a menorreia, a menstruação. Então, ela não menstrua por muito tempo. Então, até teve menino aqui que já passou aqui um ano sem menstruar, depois para o anticoncepcional, tá? Realmente, isso pode acontecer. E existe o que a gente chama de hipercalemia. Esses nomezinhos aqui, para nós técnicos, é muito importante. Por quê? Porque quando a gente pegar um pontuário no hospital, e alguns de vocês já estão indo para o hospital, estagiar e tal, você vai pegar e só tem termo técnico. Então, a gente tem, ó, hipercalemia, tá? O que é que significa hipercalemia? Todo mundo vai chegar aqui, ó, e ver assim, ó, CA, cálcio. Então, aqui, ó, hiperalto. Então, é ponto. É cálcio alto. Verdadeiro ou falso, pessoal? Olha aqui, ó. Cálcio alto. Verdadeiro ou falso isso aqui? Questão aí de marcar, ó. Seria verdadeiro ou falso? Hipercalemia. Cálcio alto. Verdadeiro ou falso? E aí, o que vocês acham? A hora de errar é agora, viu? E aí, professor, a gente precisa ir lá no Google. E aí, pessoal? Hipercalemia significa cálcio alto? Ou não? Não. O que vocês estão aí, gente? Estão calados hoje. Segunda-feira, né, professor? Ó, pessoal. Aqui, ó, é falso e tal. Hipercalemia significa o quê, ó? Potássio alto. Legal? Então, hipercalemia, ó. Calemia. Vou botar aqui. Calemia. Significa, ó, potássio. Beleza? Calcemia. Que é o cálcio. Beleza? Então, cuidado, ó, desses nomes aí. A gente pode ter, ó, hipercalemia ou hipocalemia, relacionado à quantidade de potássio. Calcemia. Vai ser o quê? Relacionado ao cálcio. Então, hipercalcemia, cálcio alto. E, pô, calcemia, cálcio baixo. Professor, e essas mulheres que têm, né, que tomam essa drospirenona aqui, ó. Então, é por isso que a gente tem que associar tudo que ela toma, pessoal, com dieta e tudo. Então, esse profissional, ele tem que ter uma noção muito grande de nutrição, de qualquer área farmacológica, tá? Então, ó, a pessoa toma drospirenona, tá? Drospirenona é muito comum com o anticoncepcional. Provavelmente, aqui, as meninas que tomam, das que tomam uns 30%, mais ou menos, é drospirenona. E pode ser que tenha hipercalemia? Sim, pode ter que ter, ó, uma quantidade de potássio ainda mais alta. Então, a gente tem que ter cuidado com algumas alimentações, como o quê? Banana. A banana tem muito potássio, pessoal. Então, vai aumentar ainda mais. Corre no risco de que ele... Corre no risco até de infarto. Então, já vi casos que teve infarto por uso de contraceptivo. Obviamente, não era só por conta do anticoncepcional. Era por conta de quê? Do anticoncepcional e a alimentação que ela tinha aqui, tinha interação. Beleza? Então, cuidado nesse quesito aí, ó. Ah, também, pessoal, os efeitos, ó, cardiovasculares. Então, a gente tem que ter cuidado naquela... Hoje, é mais comum. Mas quem fuma e toma anticoncepcional, há um risco enorme, ó. Então, fumantes têm um risco de efeito cardiovascular muito grande. Quem não fuma, é impressionante. Não há esse risco, tá? O cara não consegue relacionar esse risco de efeito cardiovascular com a pessoa que não fuma com o anticoncepcional oral. Tá bom? Então, também vai influenciar na coagulação, ó. Afetando alguns fatores. Fator 7, 8, 9 e 10. Então, esses fatores aí, eles são responsáveis pela coagulação. Então, vai diminuir, ó, a antitrombina. Que é uma proteína responsável pra começar a coagulação. Então, há ali uma diminuição da coagulação. Então, se você levar um corte, o que é que vai acontecer? Esse corte vai demorar mais pra sangrar. Tem que ser alertado pro médico numa cirurgia prévia, tá? Então, você vai fazer, ó. Vai botar o seu siliconizão aí, ó. Fazer o nariz. Densão, doutor, eu tomo anticoncepcionais. Tá bom? Então, já não tá lá. Opa, então tem um risco aqui na coagulação. Então, ele já fica ciente disso. Eu tomo 51 gramas de noro-chiranona e ciente está de óleo. Tem noro-chiranona, é bem segura ela, tá, Yara? Ah, também, pessoal, aqui é o início do tratamento. Ele pode acontecer o quê, ó? Um aumento da PA, tá? Então, pode ser que a sua PA aqui, ao mês, ela passe a ser normal de quê? 13 por 11, mais ou menos. Ou 13 por 12. Ou 14 por 12. Tá? Então, ela passa ali, ó, a ser o seu normal. Muito cuidado com essa questão da pressão arterial, tá? A gente tende a dizer que o normal é o quê? 12 por 8. 120 miligramas de mercúrio por 80 miligramas de mercúrio. Então, 12 por 8. Só que isso é um padrão. É por isso que eu digo que há esse padrão que a gente não deve seguir sempre. Porque, olha só, um relato pra vocês. Eu estava certa vez no hospital e o paciente chegou lá com a pressão de 22 por 18. Obviamente, foi feito pra ele aí algum efeito, algum medicamento redutor de pressão arterial. Fizeram ali, captou o bruxo sublingual e deram o bloqueador de canal de caos pra ele, tá? Aí a pressão dele, obviamente, caiu, né? Só que quando a pressão dele caiu, ele começou a se sentir mal. Ele começou a se sentir mal. Por que ele começou a se sentir mal? Porque a pressão dele era normal ser aquela. Então, o problema dele não era a pressão. A normal dele é ali, nas casas de 20 por 18, tá? Mas, professor, existe, existe. O cara tinha 180 quilos. Então, o normal pra ele é ter uma pressão alta. Então, se você reduzir a pressão de um cara que tem um peso muito maior, ou seja, sobrepeso, no caso dele, ele dá imóvel, ele já. Aí pode, é dar problema, tá bom? Posso tomar mais de um ano? De um ano tomando? Qual o tempo de intervalo você é comendo? Pessoal, essa é uma pergunta muito clara. Você não tem que ter problema em relação a tempo. Tem mulheres que passam 10 anos com um ano anticoncepcional. Não tem problema, tá? Existe, né? Aquela máxima. Ah, o anticoncepcional, ele causa trombose. O anticoncepcional, ele não causa trombose. Ele pode ajudar a desenvolver essa trombose venosa profunda. Tvp. Mas quando é que isso acontece, professor? Isso só acontece quando a mulher já tem algum fator predisponente, tá? Então, é um fator genético. É um fator que tem outros fatores associados. Então, só o anticoncepcional não faz isso. Eu tenho até uma aluna na graduação que o TCC dela vai ser isso, né? A relação da TVP com o uso de anticoncepcionais. Muito legal, muito show. Então, é pra gente elucidar mesmo isso, né? O trabalho dela tá sendo bem difícil por conta disso. Existem muitas pessoas, né? Que tem que se avaliar, tá? Então, não tem associação assim, pessoal. Ah, isso causa... Não, ele ajuda se a pessoa tiver fatores predisponentes. Pro micropolicisto, não, não tem problema, tá? Então, quando você parar de utilizá-lo, volta normal o seu ciclo menstrual, tá bom? O problema é que com o ovário micropolicisto, a gravidez, ela fica ali meio que dependente e prejudicada por conta disso, tá bom? Mas não tem problema não, tá? E ainda mais pela idade. Quanto mais nova a pessoa for, menos problema tem. Então, esses problemas de TVP, eles começam a aumentar no decorrer que a idade vai aumentando, tá bom? E outra pergunta também que muitos fazem é essa aqui, ó. Relacionado ao câncer. Ele é relacionado ao câncer, então não aumenta a incidência de CA, tá, pessoal? Não aumenta, tá? Não aumenta. Há dados que são controversos com o câncer de mama. Por quê? Lá na mama, nós temos dois outros hormônios que são muito importantes. A ocitocina e a prolactina, né? Por que é que a gente tem que tomar o anticoncepcional só com progestogênio quando a gente está amamentando, por exemplo? Porque a ocitocina e a prolactina, elas ficam prejudicadas quando você está tomando anticoncepcional, beleza? Então, aí, há uns dados controversos. Algumas relações, mas não há a batida do martelo ainda. Então, causa câncer de mama. Não tem isso, tá? Mas tem relação em alguns casos, sim, tá, pessoal? Mas o câncer do endométrio, não. Esse aí não tem nenhuma relação. Alguns efeitos metabólicos também são importantes pra gente reconhecer, ó. Ele pode aumentar a síntese hepática de proteínas, legal? E essas proteínas aí, ó, são ligações de hormônios tireoideanos, de glicocorticoides, esteroides sexuais. E o que é que é isso? O que é que pode acontecer, ó? Pode alterar a função dos testes. Então, quando você for fazer um teste pra verificar hormônios da tireoide, hormônios sexuais, glicocorticoides, você tem que informar o médico e até o farmacêutico que ele tem, que ali você está tomando anticoncepcional. E qual? O que é que ele pode alterar? Então, já viu a menina já se preparar pra uma cirurgia pra remover a tireoide, né? Pra remover a glândula, porque a quantidade de hormônio dela estava altíssima. Aí o médico pensou assim, vixi, isso aqui é um... Mas isso é erro do médico, né? Isso aqui é um tumor. É um tumor que está produzindo muito T3 e T4. Então, a gente vai ter que remover. E ir rápido. Aí, ele já marcou a cirurgia. Isso no mesmo dia, né? E já mandou a menina pra fazer a radiografia. Só que quando ela voltou pra fazer a radiografia, estava normal a tireoide dela. Então, o que acontece? Ela estava tomando anticoncepcional. Olha só. Estava tomando anticoncepcional. E mesmo tomando anticoncepcional, a cada relação sexual que ela tinha, tinha tanto medo, que ela tomava pelo dia seguinte. Então, ela tomava praticamente seis a sete cartelas de anticoncepcionais por mês. Entendeu? Então, a quantidade hormonal que estava no corpo dela era gigantesca, catastrófica. Então, geralmente, ali, o cara associava com o tumor produtor. Então, é certo, né? Não foi que foi um erro do cara, do médico. Foi porque ele trabalhou com o que tinha. Ela não disse isso pra ele, né? Ficou com medo. Não, não vou dizer isso não. Calma. Porque eu tomo isso e tomo essa... Como a gente concepcionava? Mas, isso foi o problema, né? Que gerou ali na quantidade muito grande e exacerbada de... Hormônios. Beleza, galera? Então, aí, ó. Lembra, né? No médico não há segredo, tá bom? Além disso, né, pessoal? Eles reduzem o fluxo e aumenta os níveis de colesterol, tá bom? Então, aqui, ó. Aquele mito. É verdade, o mito? O contraceptivo, ele aumenta o colesterol? É verdade, tá, pessoal? Ele aumenta o nível de colesterol na bile, tá bom? Então, aí, a pessoa que toma anticoncepto, tem que, mais uma vez, tomar cuidado na alimentação, tá? Então, alimentos que, eles são ricos ali em colesterol, eles são mais prejudiciais à sua saúde, tá bom? Eles são... Eles também têm uma importância não contraceptiva. E qual é ela, professor? Sangramentos irregulares, tá? Em perda de sangue, ele vai ajudar. Quem tem anemia também, não vai perder sangue na menstruação. Ele melhora na TPM e tal. Gravidez ectópica. Ele evita isso porque o ciclo, ele é ajustado, tá? Cistos ovarianos, ó. Como a Yara aí, ó. Tem um ovário vipro-cistro. Então, aqui, ele reduz também. Então, o anticonceptional é utilizado nesse caso também. Então, você vê aí, ó. É bom que a gente tem exemplos, né? Alguns miomas uterinos, tá? Alguns que não precisam de cirurgia para remover. De qualquer desmenorréia, né? Ali, uma alteração na menstruação. E, principalmente, pessoal, na endometriose, tá? A gente já falou muito nela, que é uma afecção que a mulher tem, que pode causar muita dor de cabeça, tá? Então, dependendo de onde essas células migrem, ali pode ser pior do que o outro. Então, só lembra para a gente que é a endometriose. Endometriose, pessoal, é a migração das células do endometrio para outra região do corpo. E onde tiver essas células, a mulher vai o quê? Menstruar. Ela pode ter sangramento abdominal. Como aquele caso que eu falei para vocês, sangramento nasal, porque as células migraram até o exófico da mulher, tá? Então, é bem complicado e é regulado pelo uso de contraceptivo, tá bom? Agora aqui, ó. Totalmente contraindicado. Professor, qualquer mulher pode tomar um anticoncepcional? Não. Tem situações, pessoal, que é totalmente contraindicado, tá? O cara realmente não indica. Vamos ver alguns casos aqui, ó. Vou falar de um caso por caso, porque existem ressalvas, tá? Doença tromboembólica. Aqui, ó. Não pode de jeito nenhum. Porque ele aumenta ainda mais aquela... Aquela chance da pessoa ter uma trombola. Bom, então não pode. Qualquer doença vascular cerebral. O AVC, infarto. Tá? Tudo isso aqui, ó. Não pode. Bom? Doença coronariana, não pode. Hiperlipidemia congênita. O que é que é isso? A quantidade de colesterol e de gordura no sangue muito alta. Quando vem diretamente da mãe para o feto. Então aqui, ó. Também não pode, tá? Aí aqui, ó. Hipertensão. Vou colocar mais ou menos, tá? Por quê? Porque pode ser utilizado, mas com cautela. Sempre verificando ali a pressão arterial daquele paciente, tá? Então geralmente a mulher que toma anticoncepcional e a hipertensa, ela tem que verificar a sua pressão arterial todos os dias. No começo da manhã e no final da tarde. O que pode gerar aqui uma hipertensão, uma hipotensão autoestática também. O que é isso? É quando a gente levanta de uma vez e dá aquela tontura, né? Então tem gente que tem isso, ó. Levanta de uma vez e dá aquela tontura. O que é isso? É hipotensão autoestática. Cuidado. O uso de contraceptivo, tá bom? Então, algum tipo de câncer, principalmente na mama, no trato reprodutivo, tá? Aí, ó. Não pode. Disfunção hepática. Mais ou menos. Com a regulamentação do médico, o cara verificar ali. Como é que tá aquele fígado? É uma mulher que bebe muito ou não? Se bebe muito, não pode. Se bebe moderadamente, com cautela, verifica as enzimas. Estão ok? Pode, tá? Diabetes, do mesmo jeito da hipertensão, ó. Se for utilizar outro contraceptivo, todos os dias tem que verificar a glicemia, tá? Ou pelo menos duas a três vezes por semana pra ver se não tá desenvolvendo uma diabetes morbidária, tá bom? Doença na vesícula biliar, pessoal, não pode, tá? Sangramento anormal de causa desconhecida, não pode até conhecer a causa. Então, aí, enquanto não conhece, não pode tomar. Por quê, professor? Porque o contraceptivo, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que esse sangramento, ele seja variado. E quando o médico for fazer o diagnóstico, não tem como ele ter a certeza do que que tá acontecendo, tá bom? Mulher com mais de 35 fumantes, ó. Totalmente contradicado, tá? Um risco de câncer cardiovascular e de problema cardiovascular muito alto. Beirando aqui, pessoal, a 90%. Então, cuidado aí se você se enquadra nesse quesito aí, tá bom? A amamentação, ó, mais ou menos. Aqui depende, né? A gente vai falar sobre amamentação ainda hoje. E cirurgias também, ó, mais ou menos. Então, dependendo aqui da cirurgia realmente é contraindicada. Qualquer cirurgia profunda que tem um grau, um grau três, né? Que é aquela de alto risco, aí não pode, tá? Tem que se evitar. Mas se for uma cirurgia ali remodelativa, se for alguma pra óssea, de extremidade, pulmão, pé, aí não tem problema nenhum. Bom, mas se for profunda, não pode. Beleza? Pessoal, até aqui de boa. Tranquilo, né? Só conversando sobre esse conteúdo. Não é muito difícil. Essa partezinha aqui é mais, assim, de leitura mesmo. Mas é importante a gente ter esse conhecimento, tá bom? Tá bom? Aqui, ó. Então, se você tá tomando contraceptivo e você esquece, tá? O que é que você faz, professor? E aí, só reza, faz uma promessa, mas além disso, você pode fazer o que mais? Pessoal, olha só. Eu tomei como exemplo aqui o Iaz, tá? Mas para a maioria deles, é assim, salvo um ou outro. Mas todos seguem esse padrão aqui. Salvo um ou outro. Por que um ou outro, professor? Porque tem ali uma quantidade de hormônio diferente e tem efeitos diferentes. Mas a maioria é assim. Você tá tomando lá o anticoncepcional e você esqueceu. Então, a primeira coisa que você vai pensar, eu esqueci em menos de 12 horas ou mais de 12 horas? Imagine que todo dia você toma 8 horas da noite, tá? Vixe, professor. Mas eu tomo 8 horas. Às vezes, eu tomo 1 hora da tarde. Às vezes, eu tomo meio-dia. Aí, depois, eu tomo 22 horas. Meu irmão, você só não tem um menino, por Deus mesmo, né? Porque aqui, ó, o seu pico, ele tá assim, ó. Tá? Então, pra manter um pico, ok, aqui, ó. Assim, você tem que regulamentar o seu horário de tomada. Então, é interessante sempre tomar no mesmo horário. É por isso que eu dou prioridade, né? Para os injetáveis. Então, você tá uma vez por mês e não tem variação de pico. No oral, não. No oral, você tem que ter realmente ali uma variação de, no máximo, 2 horas na tomada. Então, 8 horas, esqueceu, tomou 10, ok, não tem problema. Tá? Mas, se você esqueceu, chegou de manhã, tomou 8 horas. Ou de manhã. Vixe, me acordei e esqueci de tomar 1. E agora, o que é que eu faço? Aí, você verifica, faz mais de 8 horas ou faz menos de 8 horas? A gente já acordou 6 horas para ir para o F verde. Faz menos de 8 horas que você esqueceu, não é isso? Ou faz mais? De 12 horas? Faz menos, tá? Então, se faz menos, o que é que você vai fazer, ó? Você vai tomar a pílula esquecida, tá? E continuar o regime, ó, normalmente. Beleza? Eu tomava o de 21 por conta do meu dia, não tomo. Vou tomar na hora certa. É, cuidado, viu, com isso. Sempre olha assim. Ah, eu sempre vou poder tomar ele 8 horas da noite, ou 10 horas da noite, ou 6 horas da manhã quando eu me levantar. Então, sempre você toma aquele horário. Não importa se é de manhã, de tarde, de noite. Muita gente me pergunta. Professor, qual é o melhor horário para você tomar o anticoncepcional? Não existe o melhor horário. Existe o horário que é melhor para você. Que sempre naquele dia você vai tomar aquele medicamento na mesma hora, tá? Agora, tomar 1 de manhã. Tomar 1 de noite. Tomar 1 de tarde. Não engravidou com sorte. Eu fico que ele tá totalmente descontrolado, tá? Então, aqui, ó. Esqueceu de menos de 2 horas? Toma a pílula esquecida normal. Então, quer dizer que, nesse caso, eu tomaria ela 6 horas da manhã e no mesmo dia eu tomaria a de 8 horas? Sim, no mesmo dia eu tomaria a de 8 horas. E não teria problema? Não. Não teria problema, tá? Então, aqui, você não engravidaria por conta disso, tá? E, professor, então, se passar de 12 horas, né? Eu tomo 8 horas da noite. Aí, eu cheguei. Fui lá para o FVS de manhã. Eu tive minha aula. Aí, chegou o intervalo 10 horas da manhã, no outro dia. 10 da manhã. Aí, chegou no intervalo. E aí, mulher, sei o que? Eu tô tomando anticoncepcional. Vixe, esqueci de tomar o meu ontem. E hoje eu vou encontrar o boy. E agora? 10 horas da manhã. O que é que você faz? Aí, você vai pensar. Qual é o ciclo que eu tô? Aí, é por isso que é importante ter esse conhecimento de ciclo. A gente sabe que o ciclo é dividido antes e depois da ovulação, né? Aí, você pensa, ó. Tá do primeiro até o sétimo dia? Ou seja, do primeiro dia da sua menstruação até o sétimo dia. O que é que você vai fazer? Simplesmente tomar o comprimento de ciclo. E utilizar um método construtivo adicional por sete dias, ó. Sete dias. Toma o pílula normal, tá? Tomei 10 horas da manhã. E uso, né? No caso, preservativo pode ser por sete dias. Por quê? Porque pode ser que nesse período ali você é o vôlei, tá? Se for do oitavo ao décimo quarto, você vai simplesmente tomar o comprimido. Aí, nesse caso, não precisa de quê? Não precisa da camisinha, por exemplo. Porque aqui você vai estar garantido na sua ovulação. Mas se for do primeiro ao sétimo, aí você tem que utilizar ele por sete dias, tá bom? E se for no segundo, professor? Se for no segundo, a gente tem duas opções, ó. Ou você toma o comprimido, tá? E inicia uma nova cartela, tá? Sem pausa. Quando ela terminar. Ou, esqueceu? Vai parar a cartela. Vai fazer uma pausa até quatro dias. Que é pra vir a sua menstruação nesse tempo. E depois, tem que iniciar uma nova cartela. Legal? Então, se passar de 12 horas, pessoal, aí sim, você tem que ter o quê? Cautela em relação à tomada, tá? Então, conhecer esse ciclo aí é importante. Beleza, galera? Aqui, tranquilo. Alguma dúvida em relação a isso? Então, Outra coisa, né? Uma aqui em frente. Aqui, ó. É algumas perspectivas. Alguns medicamentos novos, ó. Então, eles têm, ó. É... Pra você não ter que comprar todo mês uma cartela aí. Uma cartela. O que é que eu tô fazendo? Colocando Com pílulas aqui, ó. Mais prolongada. Então, ele é mais ou menos assim, ó. Ele vem em uma caixinha. E vem vários comprimidos dentro dele. Aí você vai só tomando. Aí fica o quê? Fica já garantido ali todo mês. Todo dia você tomar aquilo ali. Todo dia você tomar aquilo ali. São muitas pílulas mesmo. Alguns são de 84. Outros de 102. Tem até de 121, tá? Ah, professor. Mas se a pessoa vai tomar isso aqui, não seria melhor um outro método, tipo, do injetável? Não pode ser um implanon? Poderia. Esse aqui é só pra quem gosta mais de tomar uma pílula normal, tá? Mas aqui é como se estivesse realmente ali o quê? O implanon. Então, vai passar ali todos esses dias sem menstruar. Beleza? Esse aqui é um outro exemplo, ó. Essa pílulazinha aqui, pessoal, é interessante por quê, ó. Que ela elimina até um ano o ciclo menstrual. Período menstrual, tá? Ela tem 28 comprimidos, normal. Mas ela tem um efeito prolongado. Então, aqui, ela tem esse efeito aí, tá bom? Esse outro aqui, ó, a gente viu que até hoje, né, tem 3 fases. São 3 concentrações de hormônios. Mas esses aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 pílulas diferentes. Você percebe que ele tem várias coisinhas, tá? Aqui ele vai aumentando e diminuindo gradativamente a concentração de hormônios. Que mulher, professor, usaria esse pílula? Uma mulher que é altamente sensível à variação hormonal, ou que fez uma cirurgia, ou que tá com câncer de mama, ou câncer uterino, e não quer engravidar, ou não pode engravidar, aí tem que tomar esse tipo de anticoncepcional. Pessoal, ó, esse anticoncepcional aqui, ele, quando saiu, era mais ou menos 250 reais por mês. Então, imagine um anticoncepcional de 250 reais por mês, mais ou menos. Cruel, né? Mas aqui era a alternativa que se tinha. Então, aqui, novo, né, os que tem aí no mercado. Com a quebra da patente de produção dos genéricos, aí esse valor cai drasticamente, tá? Mas enquanto só tem um, é realmente bem caro, tá bom? Aqui é o casinho que você vai utilizar, né, pra gravidez. Na gravidez não, né? Não tem mulher grávida de anticoncepcional, não. Na amamentação, tá? Aqui são as mini-pílulas, né? Eles, pessoal, só vão ter um tipo de hormônio, a progesterona. E os representantes, ó, norastirenona, que é o que a Yara utiliza. Ela utiliza o completo, norastirenona estradiol, que tem a progesterona. Então, ela toma aí, ó, 50 miligramas, né, de norastirenona, e toma 5 miligramas de estradiol. Quem é que é a progesterona? Norastirenona. Quem é que é o estradiol? Estradiol. O estradiol, desculpa, estradiol. Professor, isso não quer dizer que só a norastirenona teria o efeito contraceptivo? Teria. A eficácia, pessoal, ela é semelhante à eficácia do combinado, ó. Ela vai de 96% a 97%, e o outro lá fica em torno também de 97%, tá? O bloqueio dessa ovulação aqui, ó, até 80%. Vixe, professor. Então, quer dizer que não é 100% não? Pode ser que o engravisto, o malecinho anticoncepcional, pode ser, tá? Ele não é totalmente seguro. Quer dizer, não tem os 100% de segurança, tá? Tem a sua variação. Então, a cada 10 mulheres, 12 engravidam em relação a esse uro, tá bom? Ele pode ser utilizado na amamentação, ó, tá? Eles são usados por conta de ter só um hormônio sem interrupção. Então, a mulher toma uma cartela seguindo a outra. O que é ruim, né? Porque se for um domingo à tarde que acaba uma cartela, é difícil ser atrás de uma farmácia. Apesar de ter hoje uma massa aberta de 24 horas aí, mas é complicado também por esse caso, tá? Aí, ó, ele vai causar sangramento irregular, acne, cefaleia, pode alterar o humor e até ganho de peso. Os mesmos que o combinado, tá? Contra indicação, só se a mulher estiver sangrando sem nenhuma origem, tá? E até câncer de mama também. Ele é contra indicado, beleza? Beleza? Algumas interações, pessoal, acontecem, tá? Acabando, é assim que tá, pessoal. Deixa eu ver aqui, enquanto falta. Acabando. Simplesidadezinha. A gente faz intervalozinho pra começar o outro, tá bom? A gente tá cansado. Então, olha aqui, ó. Geralmente, a gente toma muitos medicamentos. É o que a gente chama de polifarmácia, né? Então, o cara toma ali um anticoncepcional, aí toma um medicamento pra dormir, aí toma ali um medicamento pra febre, toma ali pra diabetes, pra hipertensão. Então, algumas coisas, eles tendem a interagir e vai aumentar ou diminuir. Vamos lembrar daquela primeira parte, pessoal, da aula, fazendo até um pouco de revisão, sobre inibição enzimática e endutor enzimático, né? O que é que acontece isso, ó? Muita gente veio até no inbox e perguntar, Ah, professor, fiquei preocupado. Eu tomo um anticoncepcional tal e tomo um antibiótico tal. Vai diminuir o efeito do meu anticoncepcional? Pode ser que eu engravide? Pessoal, quando você utiliza um... um... um contraceptivo juntamente com um antimicrobiano, seja ele antifúngico ou seja ele antimicrobiano, pode ser que aquele antifúngico, ele diminua a concentração do anticoncepcional. Mas não são todos, tá? São só alguns que diminuem. Professor, e como é que eu vou saber? Você tem que verificar se o antimicrobiano, ele é o seguinte, ó. Ele é indutor enzimático. Se ele for indutor enzimático, aí sim, aquele antimicrobiano, tá? Vou botar até aqui, ó. Antimicrobiano. Ou antibiótico, tá? Aí sim, ele tende a diminuir a concentração de contraceptivo e pode gerar ali uma gravidez. Professor, como é que eu sei isso? Tem na bula, pessoal. O farmacêutico, ele vai lhe dar essa informação, tá? Não vá no Google. Se você for no Google, vá na... O online do medicamento. Não bote no Google. O medicamento tal pode causar. E não faça isso porque ali você vai se enrolar. Porque qualquer pessoa pode escrever aquilo ali no Google, né? No Wikipedia, principalmente. Tipo, o vizinho ali pode colocar e modificar o Wikipedia. Então, não utilize essa fonte. O que é que você faz? Ou pergunte para o farmacêutico, claro. O farmacêutico, esse aqui é o indutor enzimático, ou então, vá na bula. Se for olhando na bula, você verifica. Mas alguns deles. Rifampicina. Professor, onde é que tem a rifampicina daqui, ó? Deixa eu falar aí, ela está até aqui. Rifampicina. É aquela... Aquele que tem até no spray. E você utiliza em queda, né? Que é a rifocina. A rifocina é do indutor enzimático. Então, não use rifocina se você estiver usando contraceptivo, tá bom? Grise, ó, fulvina e outros antimicrobianos, tá bom? Então, atenção a isso e cuidado. Além disso, ó, medicamento. Anticonvulsivante também. Alguns deles, ó, barbecuros, tá? Cuidado se você for tomar diazepam. Não durma direito, professor. Sempre toma uma bandinha de diazepam à noite. Toma contraceptivo? Toma. Então, não faça isso, não. Que pode reduzir a concentração sérica do etnil estradiol. Pode gerar uma gravidez ali, tá? Além disso aí, ó. Cuidado com inibidores da ECA. São os medicamentos pra quê? Pra pressão. Dá exemplo, professor. Enalapril. Capitopril. Tá? Então, esses aí, ó. Eles interagem com os contraceptivos, tá? Diuréticos, compadouros de motaz também. Antagonista de receptoria de chanotensina. Muito cuidado também, tá? Quem são eles aí, ó? Anodipina. Losartana. E todos da família Ana, né? Candessa Artana, Valsartana. Todos eles aí, ó. Cuidado que eles podem interagir. Beleza, galera? Tranquilo? Olha só. Tem essa partezinha aqui, né? Que é a pílula pós-scô. Professor, isso também com os injetáveis, também com o injetável, tá? Injetável do mesmo jeito. Professor, mas o injetável, a variação dele é a mesma do contraceptivo neural? Não. Olha aí. A variação do contraceptivo injetável, ela é bem menor do que a do oral. Por quê? Eu dou um ponto na prova, posso dar um ponto, quem responde a isso. Por que que a variação do contraceptivo oral, ela é maior do que a do injetável em relação a essas interações medicamentais? Dou um ponto. Um minuto pra pensar. Pense aí, ó. Por que que é mais fácil, né? Ter uma interação com o oral do que com o injetável? Mais uma vez, pessoal. Mais um motivo, né? Pra eu, como profissional, indicar o injetável. Eu dificilmente indico um contraceptivo oral. Dificilmente. Só quando a menina realmente tem muito medo de agulha. Mesmo assim, eu penso alternativa, tá? Mas, porque ele permanece sempre no mesmo pico da progesterona. Não, não é bem isso. Por isso que eu sempre indico, né? Ó, tente o injetável. Injetável é uma vez por mês só. A concentração dele, como a Leidiane falou aí, ela permanece com o pico de progesterona na aula, tá? Mas não é por isso, tá? Proceda com o que aí? Vem logo aí. Pessoal, lembra que a gente falou na primeira aula, ó. Farmacocinética. E farmacodinâmica. E a farmacocinética, ela tem quatro fases, ó. Ela tem a absorção. Tem o que, ó? Distribuição. Tem o que, ó? Metabolismo. E tem o que, ó? Excrição. Tá? É, é isso mesmo. Aí, acabou. Não, não tem a iniciação, não. Aí, a Yara, se não fosse esgotado o tempo aí, ó. Eu tinha ganhado um ponto na hora, na prova, o Yara. É, pessoal, é justamente porque a Yara falou aí, ó, tá? Por quê, ó? Pessoal, o que é que o medicamento, ele vai... Como é que ele vai agir no seu corpo? Primeiro, ele vai ter que ser absorvido. Tá? Ele vai ter que passar pelas membranas, vai ser absorvido e vai cair na corrente sanguínea. Depois vai ser distribuído pelo corpo todo, vai ser metabolizado e depois vai ser excretado. Quando a gente faz um medicamento endovenoso, essa fase aqui, pessoal, ó. Cadê? Essa fase de absorção aqui, ó, não acontece. Ele já cai onde, ó? Diretamente na corrente sanguínea. E só vai acontecer o quê? A distribuição dele. Então, quando esse medicamento acontece, ele não passa pelo fígado primeiramente, né? Então, ele não tem aquele metabolismo de primeira passagem. Ou seja, ele é menos atingido pelo fígado inicialmente. Então, ele vai ser menos influenciado pelo antibiótico. Tá vendo? Então, quando você toma um injetável, quando toma um injetável, aí o que acontece? Não tem esse problema e ele é menos afetado. Beleza? Perfeito. Tá aí, aí, ó. Qualquer coisa aí, presa de ponto aí, você pode falar comigo. Eu lhe dou um ponto na prova, tá bom? Então, olha aí, ó. Por esse motivo, o injetável ainda é melhor do que o oral. Tá bom, galera? E o contraceptivo de emergência, professor? O que é que a gente faz, ó? É o levonorgestrel, é o de escolha, tá, pessoal? Tem vários tipos, né? Pós-lop. É. Pós-tinol. Tem vários deles. Pós-lop. É, é. Eu amo esse nome, né? Pós-lop. A gente já falou, pessoal, que ele tem que mudar o anticoncinol que se usa por muito tempo. Não. Não tem influência, tá? Você usou um, sempre deu certo, pode utilizar ele pra sempre. Não tem problema, não. E tem essa máxima, né? O pessoal diz. Também é um mito, tá, pessoal? Na verdade, é um mito. Professor, eu tenho que mudar o anticoncepcional. É a cada três anos? Toma o A. Aí eu tenho que tomar o B agora? Não. Você pode tomar o A pro resto da sua vida. O seu organismo, ele não vai A, é porque ele vai reconhecer ele e não vai funcionar mais. Não existe isso, tá? Pode utilizar sem medo. Aqui, ó. Na pílula do dia seguinte, tem as que tem dois comprimidos. E as que tem uma dose, né? A dose que vai causar contracepção, pessoal, é o quê? De 1,5 miligramas. Percebe que as que tem dois comprimidos tem 0,25 e 0,25. Que você vai tomar até 72 horas depois. E toma o primeiro depois. Doze horas depois toma o segundo. Eu recomendo o quê? Que você tomar os dois juntos. Que a eficácia dele, ela é maior. Legal, galera? Ele não interrompe uma gravidez já iniciada, ou seja, a implantação. Então, se já tiver entrado no útero, tá? O zigoto não sai mais, tá bom? Não sai mais. É por isso que o contraceptivo oral, o de emergência ou o pós-coito, ele não é considerado abortivo. Respondendo aquela pergunta do início, tá? Então, não é um aborto, tá, galera? Porque não houve a implantação. Bom? Beleza? E aí, professor? O que a gente faz, ó? Se for uma emergência. Existe, pessoal, o que a gente chama de métodos. Método e user. O que é esse método e user? Tá? Ele é o seguinte. A eficácia dele é até 5 dias após a relação sexual. Isso quem disse foi a OMS, tá? Então, você tá tomando lightinia estradiol e ela leva no gestrel normal. O que é que você vai fazer, ó? É justamente aquela cartela, né? Lembra pra vocês, lembra que eu disse pra vocês que uma pílula do dia seguinte, ela corresponde à metade de uma cartela? É justamente o cara tomar macerado à metade de uma cartela. Só que esse método, pessoal, ele não é tão eficaz, ó. Coloca aqui pra vocês, ó. Aqui são os métodos. Aqui não é, opa, não é tão eficaz, ó. O método e user, ele é o quê? Esse escurinho aí, ó. Tá vendo a tabela? Ele é esse escurinho aqui, ó. Tá? Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Beleza? Olha aqui o que acontece. Se você tomar em menos de 24 horas esse método, o que é que vai acontecer, ó? Vai ser só 77% a eficácia dele. Se já for no segundo dia, ó, né? Vai ser o quê? Só 36%. No terceiro dia, só 31%. Então, ele é bem menos eficaz. Mas se você estiver tomando a pílula no dia seguinte, levando no gestrel normal, pós-love, certo? Pós-love. Tem o quê? Tem o neodia. Tem qual? Tem o dia de... Todos esses aqui, galera, ó. Eles são levando no gestrel, tá? Que você pode usar até 72 horas depois. Mas vamos ver o que acontece, ó. Se você fez hoje, hoje de manhã, né? Aquela matinalzinha e tal, pá. Aí, você vai tomar até amanhã, no mesmo horário. Quanto é a eficácia dele, ó? 95%. Aí, você deixa pra tomar o quê? Não. Tomar na quarta-feira só de manhã. Porque eu ainda vou, né? Encontrar o dia à noite e tal. Essa eficácia aí, ó. Reduz 10%. Tá vendo aí? Então, vai pra 95%. E se você não... Ainda vou ver ele na quarta-feira. Vou deixar pra tomar quinta. Aí, ó. A eficácia, pessoal. Pira em torno de 60%, mais ou menos. Então, ali, ó. Quase 50%. Pode ser aí que você engravide ou não. Então, ali, realmente é um tiro no escuro. Se chegar próximo às 72 horas, tá? Professor, verdade ou mito? Se eu estiver tomando anticoncepcional por várias vezes, né? Eu sempre tomo anticoncepcional. Desculpa. Pelo do dia seguinte. Então, todas as vezes eu tomo o pílodo do dia seguinte. Vai diminuir o efeito. Ele vai diminuir o efeito a cada uma das tomadas, tá, pessoal? Então, se você tomar um hoje, a eficácia é 95%. Se você tomar um quarta-feira, a eficácia dele já não é 95%. Vai ser 93%, 94%. Por quê, professor? Porque é uma adaptação do seu organismo. Ele se adapta a concentrações muito altas de medicamento. Então, se você der uma concentração muito alta, o seu organismo, ele tende a formar um conceito chamado de fármaco... Deimência... Deimência... Ou fármaco... Deimência... 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 Ou fármaco... Tá? Isso aqui é uma estratégia do seu organismo para evitar que você tenha toxicidade. Então, tipo, se a pessoa tomou muito diazepam de uma vez, né? né, pra tentar o suicídio e tal. Seu organismo, ele vai adaptar aquela situação ali pra que você não morra de uma vez, entendeu? Então ele vai reduzir o seu receptor. Acontece com o contraceptivo também. Então se você toma muitas vezes doses altíssimas, né, que é a metade de uma cartela no dia seguinte, você também imagina, cara, é porque a gente diz assim, né, ah, professor, eu tomei um esse mês. Ah, mas daqui a três meses eu tomei um. Mas daqui a quatro meses eu tomei um. Tem problema? Vai diminuir a eficácia? Não, porque o seu organismo, ele se readaptou. O problema, pessoal, é que você pensa que não existe, mas existem as meninas que tomam duas pílulas de seguinte por semana, entendeu? E nesse caso é muito clássico ter a dependência e a tolerância e o efeito reduzido drasticamente. Beleza, galera? Tranquilo. Alguma dúvida de contraceptivo? De qualquer natureza? Vamos fazer um intervalozinho aqui, ó, nove e vinte e nove e meia aqui. Fazer um intervalozinho aí. Quinze minutinhos, vinte minutinhos aí, se tomar o café e tal, a gente volta com medicamento na gravidez e lactação. Beleza? Veleza? Obrigado. 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 bora essa semana pessoal já acabei de postar aqui acabei de postar aqui essa aula, tá onde professor? tá lá na parte arquivos então todas as aulinhas já estão lá em arquivos e tal, dá uma lidazinha pra prova, até na hora da pesquisa mesmo na prova pra facilitar beleza? eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá gente? pra gente começar gravidez e lactação pronto, aí pessoal, antes de saírem de terminar aqui não saiam não, deixa eu fazer a chamada só um minuto deixa eu botar aqui no chat pronto compartilhando isso vamos lá vou pegar aqui minha caneta pessoal, ó esse tema ele é muito importante porque ele vai lhe ajudar até na sua vida normal, tá? você como profissional de saúde vai ter muitas pessoas que vão lhe identificar como uma fonte de pesquisa talvez você vai chegar da Diane você lê disso como é eu posso usar isso ou não? posso utilizar isso ou não? e esses medicamentos, né? utilizados nessas situações quando uma pessoa tá grávida ou tá amamentando vai influenciar muito e a gente sabe que muitas vezes essas perguntas chegam pra nós, tá? e aí tá importante a gente ter esse conhecimentozinho até pra nossa casa, né? pra nossa família nossos familiares e amigos poder responder assim de maneira mais segura, tá bom? mas sempre, gente qualquer dúvida nesse quesito pergunte a um profissional tá? por quê? porque os danos eles podem ser irreversíveis tá? então, por exemplo eu acho que pode fazer isso então eu acho que pode só que nesse quesito nesse achar pode gerar ali um malefício que não vai ser tão facilmente remediado tá bom? então, olha só né? onde tudo isso começou antigamente, pessoal poderia se utilizar de qualquer forma então as pessoas utilizavam medicamento de forma discriminada se hoje já utiliza imagina antigamente, né? tipo, há 60 há 80 anos atrás então utilizava de todas as formas então os caras não estavam nem aí utilizavam todo tipo de medicamento e foi começando a aparecer os problemas e por conta de aparecer esses problemas que foram vislumbrados os mecanismos para evitar isso tá? mas como é que a gente tem de histórico? o primeiro histórico, pessoal foi na Alemanha morreu na Alemanha mais ou menos de 60, tá? quando a menina nasceu sem os membros tanto superiores quanto inferiores aí começaram a investigar o que é que isso tinha acontecido ela nasceu só mesmo cabeça e o tronco só que começaram a estudar de onde vinha isso e associaram esses aparecimentos com o uso da talidomida tá? essa talidomida ela é um sedativo que é utilizado para náusea ou vômito na gravidez legal? então começando a utilizar ele foram começando a aparecer esses casos que começaram a chamar de focomelia que era justamente aquelas crianças que nasciam sem os braços e sem as pernas tá? como esse exemplozinho aqui inicial, pessoal ela pode nascer ou sem os braços e sem as pernas ou sem só os braços ou sem só as pernas tá? por isso que chamaram de foca mesmo né? que era semelhante a foca com os bracinhos bem pequenininhos tá bom? isso acontece pessoal quando a talidomida ela é utilizada no primeiro trimestre da gravidez naquele primeiro trimestre ele é muito importante em relação a tipo de medicamento tá? ah professor então quer dizer que pode ser utilizado pode ser utilizado depois do primeiro trimestre no segundo ou terceiro trimestre não é bem assim pessoal a segurança ela vai aumentando a medida que a gravidez vai evoluindo só que mesmo assim pode acontecer algum problema de teratogenicidade de genotoxicidade de mutagenicidade tá? então todos esses problemas genéticos de origem genética vão acontecer nessa fase porque é ali onde está sendo maturado o sistema nervoso do paciente onde está sendo maturado os órgãos do paciente então isso é importante pra você conhecer a fase então se perguntar pra você ah eu posso tomar isso e você me diz você está em qual trimestre da gravidez ah eu estou com tantas semanas você verifica o trimestre se estiver nos primeiros três meses aí ele não é totalmente contraindicado a medida que ele vai aumentando a medida que ele vai aumentando é o período gestacional aí vai aumentando a segurança tá? mas pode acontecer isso também inclusive pessoal esse caso aqui que é muito clássico de anencefalia pra gente lembrar que a anencefalia quando o bebê nasce sem cérebro ele não é viável tá? dificilmente ele passa de um a dois anos de idade dificilmente não teve nenhum caso em que o paciente durou passou mais de dois anos é por isso que a anencefalia ela é um dos dos discriminadores do aborto legal então hoje no Brasil a gente pode abortar por três coisas tem muita briga e discussão em relação ao aborto mas pode ser abortar por três coisas quais são elas professor? primeiro quando a mulher foi estuprada né? então por ela ser estuprada ela pode fazer o aborto legalmente normal tá? hoje em dia algumas fontes aí jurídicas né? alguns políticos eles querem constranger a mulher em que sentido? se a mulher ela tiver sido é como é que acontece hoje vamos explicar como é que acontece hoje imagine que Deus o livre né? você foi aí estuprado em alguma situação você chega no hospital diz ó eu fui estuprada tal dia é tô grávida e e eu queria fazer o aborto pronto o médico vai lá totalmente anônimo só você o médico ou enfermeira ele faz ali marca a data e faz o seu aborto por atrás de normal e tal é muito bem tratada as mulheres tá? dessa forma então ninguém fica sabendo não tem alarde até pra pra resguardar né? a mulher tá? como é que essa essa parcela dessa dos políticos querem fazer hoje tá? tem sido em votação agora recentemente está em votação nessas últimas semanas querem que quando a mulher for pedir um aborto por ter sido estuprada que aquilo seja comunicado à polícia gere ali boletins de ocorrência que o delegado plantonista vá lá no hospital no dia e seja remetido então quer que o médico faça tudo isso pessoal isso é a classe médica né? que a qual o rebelde é totalmente contra isso por quê? porque isso vai gerar problemas psicológicos a mulher ela já tá numa situação que não é interessante pra ela né? então muitas vezes ela tá com vergonha de si ela tá psicologicamente agravada fisicamente agravada e gerar mais digamos holofote em cima desse fato vai gerar mais problemas psicológicos pra ela então mais pessoas vão saber vai ter que ter um acompanhamento de policiais então para a classe médica isso não é interessante entendeu? então é o que querem votar agora mas por que eles querem fazer isso? eles querem fazer isso pra fazer com que as mulheres elas não busquem a o aborto legal quando forem estupradas que foi o caso né? mais proeminente aquele da menina de 10 anos que tava grávida do filho do tio lá e tal que foi por muitos anos aí estuprada né? então eles querem justamente coibir a mulher de pedir esse aborto que é legal hoje previsto na constituição federal tá? vai de cada um reconhecer eu acho certo ou não acho certo mas pra classe médica isso é totalmente errado porque vai tirar aquela individualização com o paciente tá? é mesmo que colocar aquele paciente num palco pra todo mundo assistir os horrores que estão acontecendo com aquela mulher beleza gente? então cabe essa reflexãozinha aí ó o outro né? fator onde pode ter um aborto legal é o caso de anencefalia porque já é descrito na literatura que essas crianças elas não sobrevivem então vai gerar pra aquela mãezinha ali pra aquela família perspectiva vão construir sonhos e tal e aquela criança não vai sobreviver não tem como sobreviver pessoal sem o cérebro não tem como você vê que é pequena Júlia aqui sorrindo e tal e tal mas ela não sabe nem o que que tá acontecendo isso é puramente reflexo da boca reflexo ela não tem cérebro então ela não entende nada não tem nenhuma ativação neuronal aí então é que ela sobreviveu até foi o maior caso até agora né cerca de 1.6 mais ou menos 1.6 anos né tipo 1 ano 6 meses e foi a obra que era o que se esperava o outro caso pessoal é quando a gravidez ela é de risco pra mãe tá então gerar aquele filho pode ser que a mãe morra ao parto ou durante a gestação aí sim é um dos casos de aborto legal então só esses 3 casos são previstos na lei então quando o cara fala assim é ah sou contra o aborto então sou a favor do aborto você tem que levar em consideração que esses 3 casos eles já são garantidos por lei então por lei você foi estuprado eu viro uma gravidez você pode abortar tem a necenfalia aquele bebê não é viável ele vai morrer a maioria professor morre quando? dias de vida pessoal então imagine o seguinte você tem um filho gestação aí você faz enxovalo constrói quarto etc e tal 3 dias de vida o bebê vai a obra e aí como é que fica o psicológico dessa família então realmente é uma situação em que se deve interromper essa gravidez e a outra é a saúde materna então essa gravidez vai gerar pra mãe algum problema no sentido de causar a morte dela então não é não é razoável aceitar essa condição tá então é mais um caso que é aceito legalmente beleza gente só um parentezinho que é importante pra esse assunto tá então ó em relação a medicamento esses medicamentos durante a gravidez eles são divididos em categorias tá então todos os medicamentos eles têm categorias paracetamol dipirona constam diazepam fenobarbital nimesulida furosemida antibióticos também amoxicilina é ciprofloxase todos eles são divididos em categorias e o que é que diz essas categorias professor elas são categorias A, B, C, D e X tá então por exemplo o paracetamol é categoria A o amoxicilina é categoria C eu tô só ajudando tá e o que é que diz essas categorias quando o medicamento ele é classificado como categoria A ele tem remota possibilidade de dano fetal então ou seja significa que ele é seguro calma aí ó eu disse que ele tem remota possibilidade de dano fetal consequentemente né ele é seguro tá bom então a gente tem que verificar isso a categoria B a prescrição deve ser com cautela ou seja pode prescrever mas o médico tem que o que observar legal então quando a gente passa o medicamento ele diz esse você vai ficar em observação utilizando esse medicamento aqui tá eu quero que você faça tais exames e o retorno é tal dia a gente sabe que alguns retornos pessoal podem passar do tempo ah retorno é de 30 dias às vezes a pessoa volta com 60 dias 90 dias às vezes nem volta né mas no categoria B quando a prescrição for com cautela esse retorno ele tem que ser no máximo naquele dia sob pena sob pena do plano de saúde pagar danos né pra aquela mulher se não marcar o retorno pra aquela mulher que tá tomando essa categoria B naquela data prevista pelo médico tá bom nós temos a categoria C ó que é a prescrição com risco aqui já tem risco o paciente que o cara vai avaliar o que o médico vai ver o risco benefício vixe ela realmente necessita esse medicamento pode causar problema por perto e aí aí ele vai avaliar qual o risco benefício professor esse risco é decidido simplesmente pelo médico não é com o médico em conjunto com a paciente tá eu não sabia que estava gestante então eu tenho beta 30 injetável foi mesmo ó a gente vai já já ver como é que são beta 30 pessoal é uma junção de um anti-inflamatório esteroidal e não esteroidal a gente vai ver como são os anti-inflamatórios em relação à gravidez já já tá se a lei de Anicor é o risco ou não é a categoria D também ó não é graças a Deus não a gente vai ver que é seguro tá já adiantando a resposta né mas ó mas tu tomou tava com quanto quantas semanas tu lembra lembra quantas semanas tava ali um mês é ele é seguro tá ele é prescrito mas com cautela então não tem tantos problemas não mas se fosse por exemplo aqui ó uma categoria D que é um preço de alto risco poderia ser até abortivo na melhor das hipóteses né pessoal porque na pior das hipóteses você gera ali uma má formação o que é pior aí professor por que você disse que é pior do que um aborto porque pessoal criar um bebê é difícil imagina um bebê com com tantos problemas especiais aí é muito complicado mesmo tá galera o X é totalmente contraindicado percebe o seguinte da categoria A a categoria D pode ser prescrito mas a categoria D tem risco né e esse risco é avaliado juntamente o médico com a mamãe tá o X não categoria X totalmente perigo e é totalmente contraindicado então aqui não há nem a possibilidade de prescrição como é que a gente identifica essas categorias professor já já a gente vai ver tá em relação ao risco na lactação então você já tem o bebê tá amamentando então o risco ele pode ser descartado ele pode ter um risco demonstrado então houve aquele risco tá não necessariamente vai ter no seu bebê o risco ele é mínimo ou os efeitos no leite são possíveis essas são as classificações então pode ser descartado não pode ser descartado não acontece nada mas não pode ser descartado aconteceu algum caso ou seja o risco ele foi demonstrado o risco ele é mínimo ou pode ser possível naquele leite tá bom a gente tem que entender que a farmacocinética pessoal na gravidez ela muda é diferente nós temos essas quatro fases em todas as situações absorção, distribuição, metabolismo e excreção só que pela condição da gravidez vai mudar o corpo da mulher o estado de gravidez é um estado de inflamação constante para a mulher então por que que a mulher quando está grávida ali algumas não todas ficam com o rosto inchado com as pernas inchadas se sente com dores porque aquilo ali é a mesma situação de uma inflamação então ela realmente está com o corpo inflamado e por isso ela tem aqueles efeitos essa absorção na mulher aí pessoal olha aí pode haver uma redução da absorção por que? por redução do esvaziamento gasto então a absorção de medicamento ela pode reduzir então vamos supor que ela tomou aqui 100mg de imezulida tá? então essa concentração aqui lá no corpo dela pode chegar até 50mg e aí professor e aí que esse medicamento não vai sentir tanto efeito nela tá legal? então tem que ter cuidado em relação a isso porque quando a gente não toma toma o medicamento não tem o mesmo efeito né? qual é a nossa tendência? aumentar a dose aumentar as tomadas então na gravidez isso é perigoso então tem que ter noção disso que a absorção daquele medicamento ela pode estar diminuída por conta da gravidez tá legal? essa albumina aqui pessoal também tem uma queda de até 10g por decilitro alguém consegue entender por que é que a albumina diminui na gravidez? alguém tem a noção? tem um compartilhamento né? por que é que a albumina diminui na gravidez? pessoal essa proteína ela vai ser dividida tanto para a mãe quanto para o feto é uma proteína que consegue passar pela placenta então como ela passa pela placenta ela fica diluída ali pro bebê também então o que você tem vai ser transferido pra ele então a sua vai diminuir ou seja o transporte dos medicamentos eles ficam prejudicados fazendo com que a fração livre dos medicamentos fiquem mais soltos mais presentes podem gerar o que aqui ó um aumento da toxicidade legal então isso aqui ó também deve ser visto com bons olhos tá? então aumenta a toxicidade dos medicamentos então por exemplo você tomou um paracetamol geralmente o paracetamol a diária dele máximo você pode ter é 10 grandas só que para a mulher isso é menos por quê? para a mulher grávida desculpa por quê? porque a albumina que se liga a ele ou seja dando a proteção ela vai estar diminuída então essa quantidade de 10 passa a ser o que? já 5 geralmente a gente tem de cortar o medicamento para a mulher grávida pela metade para dar maior segurança para o bebê principalmente nas primeiras semanas de vida bom? o metabolismo da mulher ela está o como? acelerado legal? por quê? por conta da progesterona então a mulher na gravidez ela geralmente ela tem ali os hormônios a pico que a gente chama né? que ela está mais ligada nas coisas ela fica mais inteligente para você ter uma ideia pessoal tem um estudo norte-americano que diz que quando uma mulher está estudando ou produzindo um artigo fazendo uma matéria né? fazendo ali uma determinada ação nos primeiros semanas de gravidez aquela atividade dela é máxima ou seja ela consegue distrair tudo de si então se ela estuda se ela faz um determinado trabalho aquele trabalho vai ser feito com maior eficiência eficiência nas primeiras semanas porque a progesterona está altíssima e à medida que isso vai progredindo né? na gestação isso vai diminuindo porque a progesterona vai o quê? diminuindo tá vendo? ou seja a progesterona ela aumenta as reações metabólicas ou só então se eu tomar anticoncepcionais vai acelerar também o meu metabolismo? vai legal? então seu metabolismo vai estar ativado por conta da progesterona legal? a excreção ela também influencia ela aumenta pessoal cerca de 70% ou seja você elimina mais rápido os medicamentos sim ou não? a mulher quando está grávida ela vai mais ao banheiro ou não? não é grávida vocês iam mais ao banheiro ou não? quem já teve menino? sim né? tinha um aluno quando a gente está na sala e tem mulher grávida ela sai às vezes de 10 em 10 minutos pessoal pra abrir eu não lembro não lembra? então tem mulher que vai de 10 em 10 minutos pessoal não precisa nem pedir não pode sair de boa pode nem avisar não só aí mesmo porque eu sei que realmente a excreção é muito rápida porque o metabolismo pessoal é muito rápido na mulher então ali ela produz um volume de urina bem maior então olha só alguns efeitos adversos aqui ó que pode acontecer numa mulher grávida tá? a gente tem ó inicialmente esses medicamentos efeitos alguns deles pessoal são não são tão graves mas outros são muito graves como por exemplo a gente tem aqui a aula de aminoglicovides né? que é um tipo de antibiótico por exemplo vocês tiveram aula de antibiótico com algum professor? exemplo de aminoglicovides gentamicina tá? amicacina esses antibióticos eles tem um problema muito grande porque eles causam um efeito pessoal ó no oitavo nevo craniano tá? então qual é o efeito que pode ter lá ó deixa eu tomar aqui ó o oitavo nevo craniano pessoal esse aqui ó é o vestíbulo coca-a tá? esse cara aqui ele é responsável pela cócra e o nevo vestibular então a pessoa aqui vai ter o que? vai ter disfunções na audição pode ter até o que? completa perda da audição tá? então quando é utilizado durante a gestação a criança ali pode nascer surda ou muda por conta de uso de antibióticos durante aquela gestação tá? então cuidado com esse tipo de antibiótico tá? além disso a gente tem ó clorantinicol pessoal esse medicamento aqui ó ele vai causar a síndrome do bebê cinzento tá bom? também é uma síndrome muito conhecida mas principalmente aqui as sulfonamidas essa classe aqui pessoal de antibiótico ela vai causar o que a gente chama de quernicérides ou quernicteros tá? esse quernicteros aí pessoal o que que acontece? há o acúmulo de bilirrubina tá? no cérebro então ele fica aqui ó bem amarelo no mesmo esse aqui já é um cérebro de uma criança que morreu né foi pra biópsia pra autópsia desculpa e aí foi verificado que tinha essa concentração de bilirrubina no cérebro e aí professor? e aí que essa bilirrubina ela vai prejudicar as funções cerebrais prejudicando as funções cerebrais não há o desenvolvimento então aqui ó o cara pegou essa parte da ponte do gumo né aí cortou ela no meio aí verificou isso aqui ó tá vendo esse amarelinho aqui? isso aqui é bilirrubina pessoal que era pra ser excretado nas frases e foi o que ó acumulado no cérebro essa criança ela passa a ter um estado que se chama bíterícia quando a criança nasce com a ecterícia ela nasce amarelinha você percebeu na foto do lado direito tá mais amarelinha ela vai pra onde? ela vai lá pra uma câmerazinha onde o médico vai colocar uma luz em cima dela onde essa luz vai metabolizar essa bilirrubina pra ser excretada então quando ela não consegue metabolizar essa bilirrubina ela vai se acumulando quando ele não consegue jogar fora ela se acumula principalmente onde? no cérebro gerando algumas disfunções como tá aqui essa paciente nossa né ela perde ali o que? ela vai perder disfunção neuronal ela vai ter o que? vai ter problemas na fala problemas no andar problemas na comissão na disfunção tá legal? então todos esses efeitos nela no andar então todas essas disfunções elas são geradas pra ela professor e ela consegue viver? vive mas ela não desenvolve bem muitas vezes passa até no estado vegetativo né pessoal vivendo ali basicamente por vivendo ali com o auxílio legal? olha aqui aqui a gente tem pessoal cuidado no uso de tetracipinas antigamente as tetracipinas eram muito utilizadas pega ali um tetracipino a gente via que isso acontecia onde? muito né o cara aí na farmácia pegava tetracipina porque é antibiótico aí passou um tempo e essa tetracipina ela não era mais utilizada ela não pegava e utilizava mais por quê? porque apareceu as bactérias com resistência elas sobreviveriam ao uso de tetracipinas tá? aí o que foi que aconteceu? parou-se de utilizar a tetracipina ninguém ouvia mais falar nisso né? ia na farmácia compravou outro tipo de antibiótico aí passou a utilizar cipropotisacina passou a utilizar amorticina aí o que foi que aconteceu? as bactérias voltaram a ser sensíveis a tetracipina aí hoje você consegue utilizar a tetracipina sem nenhum problema então cuidado pessoal com o uso indiscriminado de antibiótico que pode ser que você gere ali o quê? uma resistência a aula de antimicrobianos e tal a gente vai dar no módulozinho a parte pra vocês tá? começando com o ZEC pra gente formar um outro módulo dois na verdade o de medicamentos antimicrobianos e uma disciplinazinha só de neurofarmacologia né? são todos os medicamentos que atuam a nível neuronal então todos eles até inclusive drogas de abuso tá? aí vai ser um módulo especial pra vocês tá? então ó algum deles causam também anencefalia né? como foi o caso que eu falei pra vocês beleza? existe alguns problemas durante a gravidez que eles podem ser até melhorados com uso de medicamentos tá gente? então por exemplo anemia tem isso aqui ó sulfato ferroso cuidado que o sulfato ferroso ele pode ser vindo assim ó nesse formato F E ficou feliz deixa eu apagar F E SO4 então isso aí significa sulfato ferroso tá? nós temos pessoal dois tipos de ferro no nosso corpo o ferro 2 mais e o ferro 3 mais tá? mas só absorvemos um tipo de ferro que ferro é esse aqui ó é o ferro 2 mais só as cargas positivas 2 mais conseguem entrar no nosso corpo ó lá no intestino ponto ó magnésio 2 mais cálcio 2 mais legal? então tem que ter essa carga 2 mais esse ferro 2 mais que é o ferroso ele tende a se transformar em ferro 3 mais por oxidação é por isso pessoal que quando a gente tá comendo uma feijoada qual é a nossa sobremesa? se você for pra um restaurante a comida é feijoada o que é que tem lá de sobremesa? qual é a fruta que tem de sobremesa? e qual é? laranja perfeito porque a laranja tem vitamina C abacaxi também tem vitamina C tá? bem menos do que a laranja mas também tem mas esses essas frutas elas tem o que? vitamina C que é o ácido ascórico o potente o que? o antioxidante então ele evita que haja a transformação de ferro 2 mais pra ferro 3 mais pra gente ter aquele feijão então por isso que você consegue absorver mais o feijão o ferro do feijão quando você utiliza aí como sobremesa uma laranja beleza? olha aí tudo envolvido tá? as infecções de tratamento urinário quais são as inseguras? a ampicilina a morcilina tá legal? a ciprofoxacina aqui pessoal ciprofoxacina que é uma das mais utilizadas o colega já falou na sala ele não é seguro para a mulher grávida tá? então ele é utilizado o que? basicamente a amoxilina na infecção urinária tá? o hipertireoidismo alguns instrumentos podem ser utilizados mas em uma menor dose a diabetes professor uma mulher que tá diabética aí ó é indicado o que? a insulina ah professor então quer dizer que ela não tomava insulina durante a a a a com a insulina sem estar grave aí na ajustação ela não pode utilizar os medicamentos normais tem que usar a insulina sim aí o médico vai ajustar pra insulina beleza? cuidado porque uma mulher que não é diabética se ela for pré-diabética ela pode desenvolver o que a gente chama de diabetes gestacional essa diabetes gestacional pessoal ela pode permanecer depois que a mulher parir tá? então cuidado durante a gravidez é essencial pra que aquela diabetes gestacional não se transforme num diabetes médicos convencional depois da gravidez tá? professor aí como é que faz pra evitar isso? alimentação atividade física ela é importante tá? então tem atividade física própria para mulheres grávidas não como alguns blogueiros aí que a gente vê que a mulher faz exercício como se não tivesse um bebê ali dentro que é prejudicial ele vai prejudicar a coluna dela o joelho inclusive o desenvolvimento embrionário se tiver um exercício de altíssima capacidade calória tá? ó a gente tem a hipertensão também o mais utilizado aqui ó não esqueça nunca disso aqui ó metidófilo já caiu duas vezes no concurso de JPE qual o único medicamento antipertensivo que a grávida pode utilizar metidófilo metidófilo diz esse ideia precisar também de fentipina quando a primeira não é bem tolerada mas é um caso muito específico quando a mulher tem alergia a metidófilo aí pode utilizar em fentipina mas qual é o único que ela pode utilizar metidófilo legal? para a coagulação aqui também ó a heparina tem que ser utilizada com cautela tá? mas pode ser utilizada a epilepsia deve ser avalizado pessoal ó teratogenicidade e o efeito anticonvulsivante olha só algumas mulheres elas desenvolvem a epilepsia durante a gestação tá? realmente é complicado nesse caso porque a maioria dos medicamentos anticonvulsivantes eles são teratogênicos salvo alguns com devida restrição então deve ser avaliado cuidadosamente vômito antes era utilizado o que? talidomida mas as seguras são meclosina e ciclosina professor quer dizer que a talidomida ela saiu do mercado né? não pessoal a talidomida existe ela é feita para náusea e vômito só e para e a mulher pode utilizar com exceção se ela tiver o que? grávida se isso tiver bom se tiver enjoo é muito utilizado principalmente em hospitais hoje em dia tá? então muita atenção em relação a isso também tá bom? mas pode ser utilizado sim se ele seja grávida quando a mulher está grávida ela utiliza muito o que? o ácido fólico né? mas utiliza e não sabe para que é para que serve? ela é a proteção da formação do tubo neural então quando forma o tubo neural pessoal é necessário o incremento de ácido fólico esse ácido fólico ele vai garantir que aquele tubo neural feche se ele não fechar vai aparecer uma afecção muito conhecida que é a espinha bife deixa eu mostrar para vocês aqui esse aqui eu tinha que colocar lá pronto deixa eu botar no Google aqui rapidão a espinha bife dessa pela falta de ácido fólico na dieta tá bom? então muitas vezes a nossa dieta ela não é rica em ácido fólico aí o que acontece? o médico prescreve o ácido fólico normal professor eu preciso tomar o ácido fólico durante toda a gravidez? não basicamente quando? no início nas primeiras semanas depois ela é indiferente pode tomar? pode mas não vai dar nenhum problema se você não tomar tá? a espinha bife pessoal é assim ela não consegue fechar o tubo neural aí ela fica abertinha assim tá vendo? aí dessa forma a proeminência ele sai pra fora aqui sai pra fora é ótimo né? ele forma esse glúmenuzinho aqui professor isso é tratado no paciente? sim é removido essa parte aqui cirurgicamente tá? mas aquele bebê ali vai estar com alguma sequela ali na coluna gerando ali um problema no andar problema na atividade física então hoje em dia alguns fisioterapeutas até se especializam nesse tipo de paciente tá? que acontece muito né? com conta da resolução tá bom gente? beleza? tá aqui na aula passada acho que foi até na faculdade eu ainda me perguntou sobre os anestésicos né? durante a gestação tá? só pegar água aqui pessoal só um minuto então a gente tem os anestésicos gerais esses anestésicos a gente vai avaliar eles como como a categoria que eles são quem é que lembra aí das categorias? vamos voltar lá pro começo pra gente voltar aqui as categorias então a gente tem a categoria A B C e D o grau dela de problema vai aumentando de onde? do A para o D o X é totalmente contraindicado tá? então a categoria A existe a possibilidade de dano fetal A B cautela com prescrição C cautela precisão com risco precisão com cautela desculpa B C prescrição com risco D ainda aumenta o risco o risco A e X totalmente contraindicado tá? então esses medicamentos aqui eles são divididos em categorias então diazepam aqui em relação aos anestésicos gerais a categoria D ele é C a prescrição é com risco tá pessoal? e quando a minha mulher tá amamentando já foi demonstrado um risco infantil então ali deve ser evitado na maioria dos casos muitos médicos né? pra prescrever ali ó um ansiolítico mais natural eles prescrevem o que ó? a paciflora paciflora pessoal é a folha de quem ó? do mará do jarro beleza? então esse medicamento ele é muito utilizado em substituição obviamente ele tem uma potência menor que o diazepam porque ele é mais natural tá? tem também a atropina que ela também é do risco C tá? só que ele é compatível com a amamentação mas deve monitorar a criança porque ele passa pelo leite mas é compatível sim com a amamentação tá? a morfina em algumas situações onde a dor ela só passa com isso imagina a situação em que a mulher ela tá grávida e ela tem pedra nos rins e não pode dar pra amador tem que ser morfina aqui a prescrição é com risco deve ter cuidado mas ele é compatível com a amamentação então se ela estiver amamentando estiver amamentando e tiver por exemplo uma pedra no rinho ou um alitismo muito grave pode ser dado aí a morfina pra ela porque é compatível com a amamentação tá legal? você vê que a amamentação e a justação o medicamento ele pode ter risco na justação mas pode ser compatível na amamentação tá legal? o midazolam também é utilizado em cirurgia tá? ele tem alto risco então os estudos aqui deles não foram concluídos na amamentação por isso ele é contraindicado tá? então nesse caso aqui pessoal o médico com a mulher com a mãezinha tem que verificar uma outra alternativa pra aquela cirurgia em que situação isso acontece? você imagina a mulher que tá vindo do trabalho você tá voltando a ter um vez de luz dois vezes três vezes né? mas aí você tá vindo teve um acidente um homem se chocou um em frente com o outro aí você precisa fazer uma cirurgia tem que estilizar um sedativo ali pra você tá? então nesse caso aqui teria que ser avaliado o uso do midazolam tá bom? os locais ó a gente tem todos ainda né? a família deles ó todos eles aqui ó tem que ser prescritos com cautela com exceção de cocaína que ele tem risco mas eles aqui pessoal são compatíveis com a amamentação não tem problema serem utilizados esses anestésicos tá legal? professor essa lei da ocaína aqui ó é aquela mesma que a gente utiliza em cremes sexuais assim a mesma tá? a diferença é o que? só que tem sabor então pode ser utilizados que eles são tão tão compatíveis com amamentação até mesmo na 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 gravidez eles podem ser utilizados tá legal? mas com cautela ah professor mas esse aqui é aquele que eu utilizo de forma endógena tem problema? não tem problema porque a a a absorção dele pessoal é pouca mas por exemplo se você for utilizar né? no creme sexual tá? ali da ocaína no lubrificante lá você vai utilizar numa região muito próxima de onde tá ali o seu bebê e aquela absorção ali ela pode ser aumentada por conta disso é só por isso se a cautela mas ele é bem compatível assim tá? a pessoa for na gestação que tem deslocamento de placenta certo a gestação que tem deslocamento de placenta ah sim não aí se pode utilizar o não medicamento no deslocamento de placenta pessoal não tem diferença em relação a esses fármacos eles são tão perigosos com ou sem deslocamento tá? professor então quer dizer que o deslocamento de placenta pode aumentar o problema? sim pode aumentar esse problema em relação a esse uso mas você considera a gestação normal tá legal? olha aqui ó nos analgésicos ó o que que eu posso utilizar? a gente tem aqui o AS ó o AS pessoal por incrível que pareça ó ele tem um altíssimo risco e você tem que evitar na amamentação olha só aqui ó a gente tá vendo o seguinte o cara pode dar morfina quando tá amamentando mas não pode dar o que? o AS legal? então ó muito cuidado nesse caso a gente pensa assim ah tem um medicamento que ele é muito mais potente mas cuidado muitas vezes ele é seguro na amamentação e o outro ó tem que ser evitado porque ele passa integralmente pro leite então esse é o fator ele passa ou não pro leite ele liga-se ou não as proteínas plasmáticas quanto ele menos se ligar as proteínas plasmáticas mais ele passa pro leite a gente vai ver isso já já tá? a dipirona ó o zodipirona a pressão dela é com risco na gestação tá? então tem que ser avaliado pelo médico deve-se evitar durante e até ó 48 horas após o uso tá vendo aqui? então você tomou a dipirona agora é favorável você evitar até 48 horas do uso professor eu tomo a dipirona e amamento em seguida e nunca teve nenhum problema tá? isso é normal tá dentro daqueles 10% ali que não causam nenhum problema mas é pela literatura deve-se evitar porque pode passar pro bebê causando alguns problemas quais problemas professor? redução da pressão arterial do bebê tá? problemas na medula ósseo do bebê então isso aí pode gerar problema decorrente ao uso de dipirona tá? o ibuprofeno também muito utilizado pela gente né? altíssimo risco na gravidez então deve ser evitado mas ele é compatível na amamentação o problema é que o ibuprofeno quem tem alergia a antiflamatório não pode utilizar ele então aí seria uma escolha e o paracetamol ó aqui ó ele é mais tranquilo então você deve pode utilizar mas com cautela tá? porque ele é categoria B mas ele é totalmente compatível com amamentação e se você tiver uma dor de cabeça tiver com medo ali e tiver que amamentar é melhor você utilizar o que? o paracetamol se você tiver na dúvida do paracetamol e a dipirona o medicamento de escolha na amamentação qual é? o paracetamol tá bom? ele vai reduzir as dores sabe? dor de cabeça e ele é bastante seguro em relação ao bebê beleza gente? algumas mulheres elas também fazem a terapia hormonal algumas chamam até de TRP né? é a terapia de reposição hormonal TRH terapia de reposição hormonal tá? aí é quando a mulher fez uma tireodendectomia tirou o tireoide uma esterectomia tirou ali o útero então aí tu tem que fazer ali a reposição de tá? tá? a maioria deles pessoal ó categoria D altíssimo risco e até outros aqui ó categoria X totalmente contraindicado tá? que são esses hormônios pessoal que a mulher ali ó é já tá com a condição hormonal alterada aí você vai colocar hormônio nela totalmente contraindicado tá? e em relação a amamentação professor os riscos eles não podem ser descartados tá? e por isso muitos deles ó tem que ser o que? evitados então eu coloquei aqui que o risco ele não pode ser descartado mas na verdade pessoal todos eles aqui são evitados não tem um médico que ele tenha a coragem digamos assim de prescrever um hormônio para uma mulher grave então se você ver isso desconfie procure uma outra opinião médica porque realmente é muito perigoso tá? inclusive na amamentação tá? é por isso que quando a mulher amamenta só pode dar um tipo de é contra-semitido tá bom? em relação a medicamentos cardiopáticos principalmente né os utilizados na hipertensão arterial sistêmica nós temos aqui ó atenolol olodipino captopril propanolol essas classes a gente vai ver em um outro momento mas o propanolol é um beta bloqueador ó o captopril é um imbidol da enzima conversora de angiotesina então não tenham não tenham medo com esses nomes agora não porque vocês não viram isso né vamos ver depois tá? olodipino botador de canais de cálcio antenolol agonista alfa tá? todos eles aqui pessoal tem risco então eles devem ser evitados onde? na gestação bom? aqui ele diz o seguinte o único que é compatível na amamentação quem é? propanolol então esses essas mulheres que amamentam e elas tem hipertensão elas tomam o que? geralmente propanolol tá? propanolol pessoal ele é bom até pra dar uma acalmada em você porque ele diminui a sua frequência cardíaca teve um tempo aqui no Ceará que teve o concurso pra polícia né aí vários amigos meus passaram e tal aí eles me procuraram e cara não tem uma coisa aí que que diminua falando isso gravado é bom é bom é assim aí diminuiu a frequência cardíaca não porque não a gente vai fazer o exame médico né pra polícia e o cara muito nervoso e tal não vai passar no exame médico realmente é provável muita gente aí pessoal alguns a gente indicava né toma o propanolol antes do teste físico que vai diminuir a sua frequência cardíaca e você não vai dar não vai dar problema no exame médico e a galera passou mesmo né que realmente é um medicamento bem seguro tá legal e ele é compatível também por isso com a alimentação por conta da segurança dele o resto o resto não ele tem ali um determinado risco e por isso ele não é o de primeira escolha pode ser utilizado profissional na alimentação pode com exceção de quem do atenolol ele aqui deve ser evitado mas os outros não tem risco mas eles podem ser utilizados não sendo de primeira escolha qual de primeira escolha na hipertensão arterial propanolol no caso da amamentação beleza a gente viu alguns anti-inflamatórios também aqui é a classe dos corticóides tá então esses corticóides aqui ó a dexametasona não tem categoria definida ele pode ser utilizado na gestação tá legal a prednisolona ela é risco C e a prednisolona ela é risco B professor por que essa diferença você não disse que eles são iguais professor pessoal é porque eles vão ser ativados ainda então a prednisolona vai ser ativada em prednisolona então tem uma reação a mais no corpo da mulher fazendo com que haja um problema ali de metabolismo e é gerando um risco maior tá legal e a hidroportisona também é o item C eles aqui pessoal o único que é compatível na amamentação é quem é a prednisolona o resto o risco pode ter então ele não é descartado tá uma coisa que é importante a gente entender que nos mecanismos tá acabando tá gente os mecanismos no medicamento de lactação é o que? é a toxicidade tá principalmente pro lactante mas qual é o parâmetro que vai me garantir se esse medicamento pode ou não pode ser utilizado na gravidez é a ligação às proteínas olha só não esqueçam essa frase aqui é uma das mais importantes da de hoje tá quanto maior a ligação do medicamento à proteína plasmática mais segura aquele fármaco por quê? quando a proteína ela se liga ao fármaco ela fica protegendo seu organismo daquele fármaco então ele não vai ser o que? tóxico mas quando essa ligação da proteína com o fármaco é baixa esse fármaco fica livre então ele ficando livre aqui pessoal deixa eu botar essa figura aqui outra que é melhor como ele fica livre ele fica muito mais fácil de passar pra onde? pro leite então gerando uma maior toxicidade pro bebê então quanto maior a ligação da proteína com o fármaco mais seguro ele é beleza? então quanto menor mais inseguro ele é deve ser até evitado por isso então como é que acontece isso aqui? imagina o seguinte a gente tem o fármaco aqui livre esse em verde todos esses em verde estão livres esses caras em amarelo que estão ligados à proteína eles não causam nenhum problema por quê? porque eles estão ligados à proteína e é como se ela fosse um segurança ela segura esse fármaco lá dentro e não causa nenhum problema o problema é que quando eles ficam soltos pessoal eles começam a gerar o quê? o efeito então isso aqui pode gerar o quê? toxicidade tá? então esse é o principal fator que quando você pergunta se um médico ou farmacêutico eu posso utilizar isso na amamentação ele vê lá opa esse medicamento ele tem uma ligação à proteína plasmática bem baixa ele fica muito livre então não pode utilizar não, não pode utilizar tá? e tem influência na idade gestacional professor? tem quanto maior a idade gestacional mais seguro é então quanto mais próximo ali do início da grandeza mais prejudicial e menos ele tem que ser utilizado tá bom? algumas drogas pessoal elas devem ser totalmente evitadas na lactação antineoplásico tá? então se você não aplausos o análogo da vitamina A não pode ser utilizado vixe professor eu não posso tomar vitamina A na gestação não tá? é contraindicado a vitamina A na gestação então muitas mulheres já vão tomar indiscriminadamente ah professor mas quando eu tomo a minha proteína a minha materna lá tem lá a vitamina A ali pessoal é pró-fármaco então pode ser utilizada se tomar o análogo dela não pode androgênio também não pode anfetamina não pode então cuidado com a taurina onde é que eu encontro a taurina onde é? é de boa e qualquer outro energético tá bom? então aqui não pode ser utilizado porque não tá aparecendo isso lá a vitamina sai e entra de novo que eu espero aqui então deixa eu ver o que tá aparecendo ah sumiu mesmo deixa eu colocar aqui só um minuto deixa eu compartilhar de novo aqui por algum motivo saiu aqui peraí deixa eu compartilhar aqui soltou deixa eu ver acho que se voltou aqui pessoal deixa eu só ver aqui rapidinho pessoal vocês estão vendo o slide agora tá aparecendo o slide pra vocês tá né show a taurina ela é é é é uma proteína retirada do espermatozoide de touros entendeu então ali aquela aquela proteína ela ativa o sistema o sistema nervoso simpático tá então ele dá o que uma energia a você um gás a você e essa taurina ela tá presente onde? em qualquer energético tá então tem no Red Bull não lembrou tá no Burn tá então todos esses energéticos tem taurina que essa proteína é retirada do esperma pra gerar energia ah professor quer dizer que quando a gente tá tomando ali o um energia a gente tá tomando esperma de touro não esperma de touro provavelmente dito mas você tá tomando alguns componentes do esperma do touro tá bom então cuidado só isso aí tá então aí cuidado na gravidez anticoncepcionais orais aqui ó com alguma ressalva beleza professor já foi vou falar mas pensei que fosse é verdade mesmo tá é retirado do 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 touro do boi não do touro e geralmente uma espécie específica é uma espécie reprodutora muito muito forte então ele dá realmente um gás muito grande pessoal um touro desse dessa espécie ele consegue ejacular a quantidade de esperma de até 500 ml então é muito muito mesmo tá e a quantidade de taurina é muito forte e ela serve pra que? pra dar esse gás né na nessa nessa fertilização algumas aqui pessoal antracnonas a gente vê antracnonas em muito chá e muita mulher pensa assim ó é chá posso tomar não tem problema nenhum então cuidado alguns chás não podem se a mulher é grávida no começo da gravidez não pode tomar chá de canela tá eles são contraindicados porque eles são eles aumentam a contração uterina e pode se gerar ali um aborto pra você tá a propina também ó não pode tá bar de coros já falei da ciprofloxacina ó que também não pode ser utilizada qual é a alternativa pra ciprofloxacina numa infecção urinária qual é? a amoxicilina beleza? então ela é utilizada colchicina estatina também aqui é um medicamento bem menos utilizado mas também são evitados fluoxetina pessoal estabilizante de humor muito utilizado hoje em dia tá a doença do século né a doença da década é o que? depressão então muita fluoxetina pessoal pra você ter uma ideia hoje a psiquiatria no no seara aqui se você marcar um psiquiatra você só consegue uma consulta daqui a três meses particular por quê? porque os caras já estão lotados todo mundo hoje tem essa doença do humor né então muita ansiedade ou muita depressão muito relacionado ao estilo de vida que a pessoa segue tá bom? isso agravou mais com a pandemia então esses pacientes é aumentaram ainda mais seus problemas mentais tá? medicamentos de estatinas é usado pra quê? a estatina pessoal elas são utilidades elas são quem? usado para diz e temia tá? então você tem o colesterol alto tem é é é é é é é é aí você vai utilizar uma estatina pessoal quando a pessoa tá com colesterol alto ela toma que medicamento e aí em casa alguém que tem um colesterol alto toma o quê? a torvastatina né lembra? a torvastatina muito conhecida é a simvastatina tá? então todos esses são estatinas ó simvastatinas então as estatinas são esses medicamentos deixa eu botar aqui ó simvastatina a torvastatina então todos eles são da mesma classe tá? tanto pra colesterol alto como pra triglicerídeo beleza? não confundir ó com ciprofibrado ciprofibrado tá? esse ciprofibrado aqui ó triglicerídeo esse aqui ó colesterol beleza? quando você tem o triglicerídeo alto e o colesterol alto aí o médico receita os dois tá bom? lítio pra ansiedade também ó não deve ser utilizado assim como metronidazol penicilinas não pode né carácula a gente fica o brinã e as xantinas também devem ser editadas professor quem são as xantinas? ó cafeína xamate tudo isso aqui pessoal deve ser evitado porque eles são eles aumentam a contração uterina porém também gerar um aborto espontâneo beleza? professor então na situação da gravidez eu utilizo o que? o medicamento mais utilizado pessoal é esse serazete que ele tem simplesmente desogestrel apenas o que? progesterona então ele é totalmente seguro durante a amamentação tá? pode ser utilizado sem nenhum problema tem 28 comprimidos uma cartela deve ser tomada seguida da outra sem nenhuma pausa tá bom? então sempre eles são tomados de maneira contínua professor o farmacêutico pode prescrever receita médica ou só a galera que estão debatendo pode tá? o farmacêutico ele pode prescrever não receita médica não existe assim a prescrição farmacêutica o que é que o farmacêutico ele pode prescrever? tudo aquilo que não é controlado por receita médica nesse aqui por exemplo esse desogestrel o farmacêutico pode prescrever? não porque ele tem que ser vendido sob a prescrição médica tá? mas um medicamento que ele não é tarjado vermelho o farmacêutico pode prescrever tá bom? o norexinho a mulher que tem a amamenta pode usar o norexinho deixa eu ver a fórmula do norexinho aqui que eu não norexinho é o de norexirenona com só norexirenona pode utilizar tá? só tem o progestagênio então pode utilizar sim beleza? só tem um aí usa de maneira continua ele também beleza? deu pra entender? ok? então o cara pode prescrever desde que eles não sejam tarjados aí sim pode no contrário só o médico mesmo existe uma legislação principalmente interior que permite que até que o enfermeiro ele replique a receita não chega o paciente com diabetes na hipertensão então pra não ficar esperando pra receita do médico o que é que faz? o enfermeiro ele replica aquela receita então ele pode perceber aquela situação ali também tá legal? desde que eles não sejam tarjados e as drogas que elas são seguras o que é que a gente pode utilizar na amamentação então você pode indicar o norestim ele pode indicar ele não pode prescrever porque o norestim ele é controlado tarjado vermelho então ali a prescrição dele é a pelo médico tá? só que ele pode indicar o que ele não pode é prescrever ele beleza? então você pensa assim esse medicamento ele tem uma tarja vermelha se ele tiver uma tarja vermelha o farmacêutico não pode prescrever se ele não tiver a tarja vermelha o farmacêutico pode prescrever tá bom? tipo polivitamínico o farmacêutico pode prescrever pode prescrever normalmente medicamento que não precisa de tarja dá um exemplo aí professor passeflora com ansiedade ele pode prescrever pode prescrever medicamento que são pra vermelho pode prescrever pode prescrever tá? mas agora antibióticos medicamento anticoncepcionais tarja preta o farmacêutico pode prescrever? não nesse caso ele não pode só o mesmo médico e o médico especializado naquela área tá pessoal? então por exemplo se a gente for com ginecologista o ginecologista prescrever um tarja preta pra você aí não pode tá? ó o que é que o farmacêutico pode prescrever? todos que não são tarjados vermelhos tá? nem pretos então farmacêutico prescreve vitamina porque vitamina não é é não é tarjado pode ser no ultracêutico pode ser manipulado pode ser prescrito tá respondendo já no TSE medicamento manipulado pode ser prescrito sim tá pessoal? a lei regulamenta isso para o farmacêutico ele pode fazer isso tá? porque ele não pode ele não pode é mais fácil dizer o que pode né? que são poucos então tipo aqueles medicamentos para ansiedade naturais ele pode prescrever medicamento para a verme pode lá prescrever tá? aí o que é que ele não pode? não pode antibióticos não pode tarja preta não pode anticoncepcionais tá? todos esses que tem que ter o receituário médico então aí não pode beleza? tranquilo? e a galera que vão querer fazer farmácia aqui no grupo é só um curso essa parte de pode repetir é um curso bom pessoal eu recomendo para quem gostar a não é o lado negativo né? mas a parte da farmácia é que tem muita química muita química mesmo e eu até me pergunto eu até me pergunto o seguinte como é que pode hoje vocês sabem não é segredo para ninguém eu sou formado em farmácia em química e faço medicina a gente vê bem menos farmacologia na medicina do que na farmácia para você ter uma ideia é fazer farmácia show você tem uma ideia pessoal o curso de medicina ele tem duas farmacologias duas só duas o curso de farmácia tem doze doze farmacologias mas quem é que prescreve a maior quantidade os médicos entendeu? tem como explicar isso só no Brasil tá? então é só no Brasil que é a presidência desse jeito então não tem como que mudar tá bom? então para você ver realmente como acontece muito né? esses errozinhos aí chega na farmácia uma receita é de um medicamento que nem existe com uma dose que nunca existiu aí o farmacêutico ele serve lá para para corrigir isso aí é por isso pessoal que a legislação hoje diz o seguinte antigamente era assim qualquer dúvida se os sintomas persistirem procure o médico só que como é que a gente vê hoje aquela aquela propaganda que passa durante 0,5 segundos né? que é bem voada em persistir nos sintomas procure o médico ou o farmacêutico tá? essa legislação agora cobriu para o farmacêutico também beleza? mas assim pessoal ah professor então quer dizer que o médico não sabe farmacologia não pessoal o problema eu faço na UES tá? é o problema não é que vê pouco então não sabe o problema é que tem muitos outros conteúdos que tem um pouco de farmacologia dentro que aí fica diluído mas realmente em relação a medicamento não tem como saber mais do que o farmacêutico tá? o cara passa a faculdade toda só estudando isso beleza? então o que eu vou fazer ó recomendar um curso eu faria de novo tá? faria de novo que é um curso muito show tá? então pra gente só terminar é o que que é seguro aí na lactação ó a gente tem todos esses aqui ó vou falar os mais importantes aqui pra gente tá? é seguro ó apesar de parecer o contrário a furosemida tá? ele é muito seguro de goxina ó é seguro codaína com paracetamol né? que é utilizado muito bom pra analgesia a codeína pra você ver ó por exemplo o paracetamol pode ser indicado pelo farmacêutico? pode mas se for o conjunto de paracetamol com a codeína ele já não pode porque que a codeína ela é tarja preta ele é concentrado ele é um medicamento neurológico ele atua tipo como a morfina então ali só quem? o médico entendeu? então nesse caso já não poderia tá? então é bem vasto mesmo essa parte os zines eles são seguros ácido clavulônico ele é seguro lembra lá da amoxilina mas o ácido clavulonato tá? então eles são seguros no uso na lactação pra qualquer infecção bacteriana e inibidores da ECA como a gente deu o exemplo captopril enalopril são utilizados metidopa insulina também eles são os de primeira escolha tá legal? e esse aqui pessoal ó valproato é um medicamento vou arriscar o novo valproato ele é um medicamento de é como é que eu posso dizer ele é um tarja preta tá? ele é tarjado vermelho ou preto tarjado pelo médico só que ele é utilizado tanto pra ansiedade tem muitas pessoas que tem dores que só passam por ele com ele tá? então aí vale a pena você é utilizado durante a lactação tá? que ele é bastante seguro em relação a isso percebe que todos aqui ó só ele é utilizado tá? então por isso ele tá aqui nesse óleo beleza galera? então ó era isso aí tá? de lactação que eu tinha dado pra vocês deixa eu ligar aqui né farmacologia é muito legal deixa eu botar aqui pra falar do vídeo farmacologia farmacologia realmente é muito interessante mesmo tá? é um mundo tá? a gente na verdade escolhe a farmacologia de como estudar por setores então a gente vai estudar isso da farmacologia né? antimicrobianos amamentação e lapitação tá no mesmo grupo anti-inflamatórios tá dentro do mesmo grupo a gente vai estudar antimicrobianos já é um outro grupo maior neurofarmacologia já é um outro grupo então dá pra você estudar em cursos diferentes é assim que acontece por exemplo na farmácia então o cara que for fazer farmácia vai estudar isso seriado é por isso que o farmacista ele é mais seguro em relação aos medicamentos tá? por quê? porque ele estuda aquilo ali de maneira individualizada como é que é na medicina? ele estuda tudo tá? então é tudo de uma vez é muito volume uma das minhas escolhas até aí pela UES né? pra galera que vai fazer aí é o método que na UES é disciplina é cadeira então por exemplo como eu já tenho mais outros três graduações eu poderia aproveitar a disciplina então a Pro S era mais era melhor pra mim né? o ruim é que a UES a desvantagem já pra vocês dizerem logo é que é primeira e segunda fase então tem fazer a vestibular primeira fase aí tem a segunda fase que é o meu Deus do céu o negocinho da festa você tem praticamente que ir muito bem na prova e na UFC o Enem né? mas que é mais tranquilo do que o vestibular tradicional a desvantagem da UFC é o que? que é modo então é não tem como você fazer ah eu quero fazer só cinco disciplinas não você tem que fazer tudo de uma vez e geralmente a pessoa que trabalha tipo como eu né? como é que eu ia trabalhar não dá então a pessoa se você estiver pensando em fazer lembra que a UES é cadeira você vai fazer cadeiras aí você pode tirar uma bota a outra tranca uma faz a outra você pode arrumar o seu tempo pra fazer trabalhar né? e não é pra você não você tem que ser estudante integral tá? então aí é uma dica aí pra vocês que vão tentar essa carreira aí depois tá pessoal? então pessoal ó prazer enorme estar com vocês esses dias tá? vai ter a provinha próxima semana pra dar aula como é que vai ser a prova professor? vai cair o que? vai cair a AINES aquela partizinha de farmacocinética farmacodinâmica né? contraceptivos e lactação e gravidez tá? medicamento na gravidez e na lactação tá? só as temazinhas são tranquilas falei com o Zé que a prova não vai tá difícil e aí dá uma maneirada aí pra vocês mas é importante que dá uma lida nos slides então todas as respostas vão estar nos slides tá? não se preocupem que tá lá então abre a prova aqui uma página ao lado com todos os slides que você vai saber nessa prova beleza gente? prazer estar aqui nessa turma adorei mesmo conhecer vocês e infelizmente não é ainda é presencial a gente vai ter outros encontros com outras disciplinas tá? e vou aguardar ansiosamente por esse momento beleza? prazer cheirão aqui pessoal ó muito obrigado aqui pelo pelo companheirizinho de vocês tá? cheiro até próximo sempre estarei disponível pra vocês pração valeu gente valeu gente tchau tchau A CIDADE NO BRASIL